Excesso de chuva no sul do país. Isso é evento extremo, isso aqui também é evento extremo. Essa imagem aqui é uma imagem do furacão Milton, que sucedeu a Lênin, no sul dos Estados Unidos, na Península da Flórida, o furacão que se formou sobre, o ciclone extra-tropical que se formou sobre o Golfo do México e que assolou essa parte dos Estados Unidos. Se a gente fosse comparar a quantidade de pessoas vitimadas aqui e aqui, é quase incomparável. A quantidade de pessoas que perderam as coisas e perderam vida aqui, no Brasil, é incomparável a um furacão que, por sua magnitude, se passasse em um lugar como aquele, seria algo arrasante socialmente. E aqui não, aqui impactou, teve mortes, todo mundo sabe, mas, sobretudo, perdas materiais. É evento extremo, é evento extremo, é evento extremo, é evento extremo. E isso nos leva a falar sobre a emergência climática. Por favor, Fernando, você que está cuidando, próximo. Eu sempre chamo a atenção nessas palestras, e hoje foi o convite para uma palestra-aula, então eu vou me delongar um pouco mais em explicações, porque se fosse só palestra, é rápido. Mas palestra-aula, vocês vão ter que pagar o preço dela. Mas podem dormir, não fiquem preocupados. Podem dormir, só tentem não roncar muito alto, que daí atrapalha o vizinho. Mas vou me delongar um pouquinho mais. Quando a gente fala em mudança climática, a gente não fala da atmosfera inteira, porque o discurso geral mediático, há mudanças climáticas na atmosfera. Não, não é. Mudança climática, e por que ela se tornou tão importante? Porque acontece só aqui, na troposfera. A troposfera é essa camada de ar na Terra, que vai aqui da superfície até, no máximo, 14, 15 quilômetros, 15 mil metros acima aqui, na vertical. Nos pólos é bem menor. Nos pólos chega a 8, 9, por causa das baixas temperaturas. O ar se torna mais denso, e a camada é menos expandida. Aqui não. Aqui ela vai, na altura de Brasília, a gente chega facilmente aos 12, 13 quilômetros aqui. É essa camada aqui onde a gente encontra a vida humana. A vida humana biologicamente constituída, que tem toda uma necessidade de relações ecológicas para existir. É aqui. É esse lugar aqui que, na Idade Média, criou-se a ideia de que Deus criou o homem a sua imagem semelhante, e colocou ele aqui, nesse lugar. Porque é aqui que a gente vive livremente. Tem oxigênio, nitrogênio, água, temperatura, ambiente e tal. Os seres humanos, como nós ainda somos, em maioria, só podem viver aqui. Não podem viver em outro lugar. Podem em outro lugar, desde que tenha condições tecnológicas de viver em outro lugar. Podem viver aqui, lá na Lua. Mas precisa de aparato tecnológico, senão não conseguem viver. Essa simples colocação chama a gente a pensar nas bases ecológicas da vida. Mudança climática, emergência climática, como a gente fala hoje, significa que está havendo um comprometimento muito sério dessas bases ecológicas que garantem a vida da gente aqui. Então, não é para se pensar que é a atmosfera inteira. É aqui que a vida é possível. Esse gráfico aqui, que o professor Rafael certamente trabalha com vocês, é o gráfico que mostra a temperatura da Terra em vermelho. Aqui, do zero médio de altitude, cai até a tropospausa, aumenta novamente, cai novamente e depois superaquece. Ou seja, a temperatura da atmosfera não é um contínuo igual, daqui embaixo até o topo. Não é. E não é por quê? Porque a composição de gases é totalmente diferente da estrutura aqui e vai ter comportamento térmico diferente. Bom, mas nós só podemos viver aqui. Se eu perguntasse para vocês, qual é a temperatura ideal ou ecologicamente ótima para nós vivermos, nossos seres humanos? Quantos graus vocês acham de temperatura do ar? Já pensaram? A gente chama isso de conforto ambiental, conforto térmico humano. Quantos graus? Imaginem que a gente vive bem sem precisar liquidar, um aparelho de ar condicionado para resfriar e nem, tampouco, um aparelho de ar para aquecer, um aquecedor. Como é que a gente vive bem? Como animalmente somos, biologicamente constituídos? A média máxima, a gente vive muito bem entre 25 e 19 e 20 graus. Essa temperatura é o que a gente chama de temperatura ótima. Se não tiver essa temperatura, o corpo vai pedindo que a gente introduza formas de garantir o conforto. Ah, professor, com 30 graus a gente vive. Sim, vive com 40 também. Mas seu corpo vai pedir que você tome mais água, que você não faça tanto exercício, etc. Ah, mas a 10 graus é muito bom também. Sim, mas a 10 graus... Vai viver lá nos 10 graus se você não tem que procurar uma blusa de frio, por exemplo. Então, manter esses 20 a 25 graus do ambiente é o que garante que a gente tenha sempre 36 graus e meios internos. Internos. Que é a temperatura corporal humana. Eu vou abrir as questões no final. Pode ser? Então, eu estou continuando. A temperatura é o indicador primeiro. Mas a temperatura não existe sozinha, como nada existe isolado no ambiente. A 20, 25 graus, o conforto é garantido se a umidade relativa tiver em torno de 50%. Aí eu vou falar, está a Brasília, que é muito comum, é conhecida, eu também já morei por aqui há um tempo, mas, por exemplo, em agosto, setembro, a temperatura chega a 35, 37, 40 vezes, mas a umidade relativa cai a 10, cai a 7. E aí, todo mundo aqui no Plano Alta é chamado a não fazer exercício, escolas se fecham, os aeradores, a colocação, os umidificadores do ar são aí acionados. Por quê? Porque o organismo passa a viver muito mal se a gente não tiver garantido essas condições ambientais. Então, esses 20 a 25 graus, associado com 50% de umidade relativa, são necessários à vida humana. Aqui, na troposfera. Quando a gente traz isso, toda essa discussão para a mudança climática, nós, seres humanos, só conseguimos nos desenvolver na Terra, vida na Terra, como seres humanos, no momento em que a Terra adquiriu a temperatura de 16,5 graus médio. Aí você vai falar assim, olha, mas a temperatura da Terra nunca foi, não foi sempre igual? Não. Eu vou sempre brincando com perguntas, mas perguntas com base científica. Vocês já se perguntaram, e os estudantes de geografia em geral sabem, qual é a idade da Terra? Quantos anos tem a Terra? Velha para caramba, não é? 4,5 bilhões de anos é estimativa aceita genericamente. De 4,5 bilhões de anos até os nossos dias, existiram várias atmosferas na Terra com posições diferenciadas, temperaturas diferenciadas, pressão, umidade e tal. A Terra já teve momentos muito mais quentes do que agora, momentos muito mais frios, momentos parecidos com o que é agora. Mas a vida não foi possível lá, mana. Bom, a gente entra num debate da ciência. Claro, se a gente for dar sequência à visão religiosa da fé, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança num dado dia e tal. Isso é religião. Na ciência, a gente trabalha, em geral, com a visão da avinista, a evolução das espécies. As espécies transformam-se com o tempo, com as condições ambientais. E nós, seres humanos, só tivemos condição de um dia nos tornarmos seres humanos porque nós evoluímos de outras espécies anteriores. Há questionamentos e questionamentos, mas, quando a gente vai estudar, a gente acaba compreendendo essa possibilidade real da evolução das espécies e da vida humana ser uma sequência. Isso significa dizer que futuramente nós não vamos existir, lógico, porque nós não existíamos antes. E nem vamos existir. Nós temos a prerrogativa de querer sermos eternos. Inclusive, criamos a ideia das religiões e a transcendência. Mas isso é um outro tipo de abordagem. Aqui, vamos para a ciência. Então, se nós um dia aparecemos por processo evolutivo, é normal que essa espécie também um dia desapareça. não será na média dos 50, 70, 80 anos que cada pessoa vive. Não é assim. É na longa duração. Então, vai acontecer isso. Para que nós, um dia aqui, a Terra florescêssemos como espécie de um processo evolutivo, a Terra só aconteceu quando a Terra teve registrado 16,5 graus, que é uma temperatura mediana do planeta. Bom, hoje, quando a gente fala em mudança climática, a temperatura média do planeta, nos últimos 200 anos, já subiu para 18 graus Celsius. Subiu 1,5 grau nos últimos 150 anos, aproximadamente. A Terra, então, está se aquecendo. Nessa condição, nós estamos fugindo da condição ideal que nos deu a vida. E eu volto naquilo que eu falava no começo para vocês. Até os anos 80, a gente falava, na ciência, mudança climática, mas exclusivamente do ponto de vista das mudanças do clima como processo da natureza do universo, da relação Sol-Terra. Cientificamente, todos têm o conhecimento, a energia solar é aquela que garante a vida na Terra. O Sol é a estrela mater, a estrela principal do nosso sistema, e a emissão da energia que ele faz que chega à Terra, a Terra intercepta, a vida aqui se processa em condições aí dadas pelo Sol. Então, até os anos 80, o geral da ciência falava em processo de aquecimento, resfriamento e tal, e com base numa leitura da dinâmica da natureza. Mas, dos anos 60 para 80, várias conferências no mundo mostravam que a Terra estava se alterando muito. A parte ambiental do planeta ia no sentido de completa degradação, ameaçando a existência da vida humana futura na Terra. Em 68, numa grande conferência em Roma, chamada Os Limites do Planeta, foi dado, foi aceito que talvez nós não conseguíssemos levar a sociedade humana e a humanidade em condições plenas de vida para todo mundo entre 2000, 2020 e 2030. Isso foi visto nos anos 60. Daí os movimentos ecológicos. E por que viam isso lá? Porque falavam, os movimentos ambientalistas já estavam fortes naquele momento, não no Brasil, mas estavam fortes na Europa, nos Estados Unidos, é que o uso excessivo, a exploração excessiva da natureza comprometia o futuro. E esse uso excessivo tinha a base já naquele momento como, por exemplo, a sociedade, a industrialização, a modernidade, embasada no uso de combustíveis fósseis, do carvão no século XIX, ao petróleo no século XX, sendo muito usados e queimados, liberando muito CO2, e isso alterando já a atmosfera. Mas as condições ambientais estavam dadas, estavam comprometidas ali. Isso no final dos anos 60. De lá até os anos 80, a preocupação adquirem uma dimensão política e é criado em 88 o IPCC, uma sigla que certamente já viram também de alguma maneira. IPCC significa Painel Intergovernamental de Mudança Climática. IPCC é inglês, mas é Painel Intergovernamental de Mudança Climática. Criado em 88, no momento em que foi constatado que a atmosfera estava realmente mudando muito. E isso significava que a vida humana na Terra estava comprometida nos próximos 100 anos. Essa criação, ela toma vulto na década seguinte, a década de 90, com o euníneo, como eu falei para vocês, que era um fenômeno que assustava nos anos 90. Na mesma época, se falava em efeito estufa, não se falava em mudança climática, falava em aquecimento climático, era o termo de época. Aquecimento climático, como resultado da alteração da tropopausa, a destruição da camada de ozônio, que tanto se falava, e a destruição dela significava um buraco sobre a Antártida, o buraco da camada de ozônio na Antártida, que é o que a mídia sempre traduzia, e que passava mais raios ultravioletas, esses raios ultravioletas queimando a pele humana, gerando muitas doenças, câncer e aquecimento, e a vida realmente estava complicada. Isso é década de 90. É o ninho e aquecimento climático, o raio ultravioleta, buraco na camada de ozônio. Em 92, no Rio de Janeiro, é realizada a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência, constatando a degradação ambiental generalizada do planeta, dá vazão ao que o IPCC estava falando cinco anos antes, e cria aqui a Câmara das Mudanças Climáticas, e junto a Câmara da Biodiversidade, ou Convenção do Clima e Convenção da Biodiversidade. O que são essas convenções que são aqui criadas com a reunião de 151 países, representantes de países? São instâncias internacionais políticas que debatem o problema colocado e que buscam estabelecer políticas para conter o agravamento do problema. Isso acontece a partir de 92. Nós vamos ver a reunião das COPES. COPES, agora, 29, em novembro, em Baku. COPES, 28, em Dubai, ano passado. COPES, 30, em Belém, ano que vem, no Brasil. O que são essas COPES? COPES são convenções ou reunião de convenção das partes. Partes são os países que têm que ir com seus delegados para essas reuniões, debater o problema e estabelecer políticas de enfrentamento do problema. Aqui, o problema da mudança climática se torna global. É preciso que tomem, ou que os seres humanos, através dos governos, os países tomem, atitudes e ações urgentes para conter o aquecimento, para conter a mudança. Bom, se faz isso e as coisas vão lentamente, porque tem interesses sérios aí atrás, interesses econômicos. Em 97, cinco anos depois da época 92, na reunião, no Japão, na reunião de Kyoto, nós vamos ter os registros dos mais intensos conflitos internacionais. Por quê? Para controlar o aquecimento climático, é preciso reduzir a emissão de gás carbônico, de metano e dos outros gases. É necessário que a indústria mude seu padrão. Mas os países desenvolvidos não aceitam fazer isso. Reduzir a produção industrial, mudar a base da produção, reduzir consumo. Os países industrializados, os chamados do norte, não aceitam isso. E vão querer impor uma outra lógica de desenvolvimento no mundo. os países não desenvolvidos se organizam e 20 deles vão tomar frente na discussão. Os chamados 20 emergentes. 20 emergentes são países que têm uma economia importante, mas têm um gap social desgraçado. Pobreza. Então, não são desenvolvidos. Se tem pobreza, não são desenvolvidos, mas são muito importantes economicamente. O Brasil é um deles. E, em 1997, nessa Convenção de Quioto, é que se estabelecem relações e acordos políticos que vão matizar os últimos 25 anos, mais ou menos. Em que os países chamados emergentes, ou os 20 países emergentes, vão, então, brigar, porque os países desenvolvidos não querem reduzir a emissão desses gases a partir do processo de industrialização e exigem que aqueles que não são desenvolvidos não se industrializem. Ah, mas que história é essa? Vocês, então, podem continuar muito bem e nós aqui, vamos pegar Botsuana, na África, por exemplo, Paraguai. Não, são países extremamente debilitados econômicos e socialmente, mas vocês não vão se industrializar porque a indústria destrói a atmosfera. Então, vocês não podem se industrializar. Mas nós já somos industrializados. Nós vamos continuar e nós vamos ajudar vocês. Bom, as ajudas dos países do norte, eu não preciso entrar em detalhe aqui como elas vêm. A gente é histórico nisso. Então, de lá para cá um conflito se estabelece. Muitas políticas são estabelecidas, mas muito poucas são levadas a cabo. Durante o período do final dos anos 90 até 2015, aqui muitas metas estabelecidas, muitos compromissos assinados, mas muito pouca coisa é feita. Eu vou mostrar um dado para vocês no final. Em 2015, na reunião de Paris, na COP de Paris, ficou constatado quase nada foi feito em 20 anos. Ou seja, a perspectiva que era diminuir a emissão de gases e fazer formas variadas de controle do aquecimento não foi feita. Em 2015, na reunião de Paris, constatou-se que boa parte da biosfera no planeta está comprometida, já foi extinta e que a gente não tem condições mais. Nós, seres humanos, não temos mais condições de ter, no futuro, uma condição de vida na Terra, como tinha, por exemplo, em 1850, em 1800, com aquela temperatura de 16,5 graus e a biosfera sendo uma base fundamental nas relações ecológicas. Ficou claro em 2015, chegamos no fundo do poço. e daí é que se fala emergência climática. É um termo que é aceito internacionalmente a partir de 2015. Por que é aceito? Porque, a partir daquele momento, foi constatado que nós não temos mais reversão. Na prática, eu sempre trago uma comparação para compreender como é que funciona isso aqui na Terra. Imagine que o corpo de vocês, o corpo da pessoa, qualquer corpo, é a Terra. Pense você, meu corpo é a Terra. Então, se eu tenho uma dor muito forte, eu consigo marcar uma consulta para daqui a uma semana ou daqui a um mês, depende da especialidade, e eu vou tomar uns remédios, fazer uns prelativos para me aguentar essa uma semana, um mês, porque eu agendei com o médico que eu conheço para ele me receitar um remédio e cuidar da minha dor. Tá, espero e vou lá. Mudança climática é essa a escala. Mas se eu tiver um acidente daqueles fatais que eu fico desacordado, quebrei a cabeça, ou tive um AVC, um ataque cardíaco daqueles que percam a minha capacidade, inclusive, de reação lógica e de pensar, alguém pega esse corpo aqui que a Terra e leva para o hospital. Chego no hospital, porque não dá para marcar consulta nesse caso, o acidente já aconteceu. Eu chego no hospital, não me levam direto, não me levam lá para a consulta, me levam entubado para a emergência. Me levam para a emergência. depois de 2012, 15, quando a gente tem resultados e dados claros de que a Terra, o planeta, chegou numa situação caótica, é a mesma situação que o corpo vai para o hospital, é na emergência. Ou seja, tem que tomar atitude urgente, entrar com métodos muito fortes para garantir que aquele corpo continue vivo e que tenha restaurado a sua saúde. A emergência climática é essa fase, e essa fase que, datada sobretudo da Conferência de Paris, nós nos encontramos nela. Por favor, Fernando, próximo. Então, emergência climática é essa passagem que apresenta-se dessa maneira aqui. Eu coloquei aqui alguns gráficos só para ilustrar vocês. São documentos do IPCC, vocês podem acessar. O IPCC tem site em português, vocês podem estar tudo traduzido lá. Aqui é do relatório número 5 de 2020, resultados, aqui do relatório 6 publicado ano passado. Do momento presente para o futuro, como é que a gente vê essa situação? Se nós, enquanto humanidade, para todo o planeta, conseguimos reduzir as emissões dos gases que fazem o aquecimento, a gente conseguisse reduzir a zero essa emissão, nós poderíamos chegar ao que é chamado de cenário otimista. Aqui no relatório 5, aqui no relatório 6. A gente já não vai conseguir isso, porque a gente já passou desse limiar. Essa condição aqui e essa aqui, imagina ou estabelece que a Terra aqueceria um grau e meio acima daqueles 16,5 de 200 anos atrás. Nesse ano 2024, a gente já subiu, na Terra já registrou, aumento de 1,5 na temperatura do planeta. Então, esse cenário aqui já foi atingido. Mas aqui era a ideia para 2100, não era para agora. Ou seja, o que nos resta daqui para frente é imaginar que a gente pode chegar aqui ou lá. A Terra pode aquecer no chamado cenário pessimista, que é esse aqui, 4 graus a 5 graus acima da média de 1800. No relatório 5, poderia chegar entre 5 e 6. Então, quando a gente fala 16,5 graus chegando a 18 graus hoje, não é que a Terra vai aquecer igualzinha de maneira uniforme e distribuída pelo planeta. Aí tem toda uma condição física e dinâmica da temperatura no planeta. Vai aquecer muito mais nas latitudes altas, o hemisfério norte, por exemplo, o polo norte, que, previsto no cenário pessimista, esse aqui, que é esse aqui também, no polo ático, no verão de 2050, não vai ter nada em termos de capa de gelo. O polo vai derreter. Aqui, uma visão da Terra vista do alto, o polo norte visto no cenário pessimista em 2050 e aqui com um certo controle de até 2, 2,5 graus na média desses 16,5 subindo para 18,5, máximo 19. Teria ainda alguma camada de gelo no verão de 2050. Isso está lá no relatório. São cientistas, mais de 3 mil cientistas do mundo que colaboram com esse instituto e chegam a essa conclusão. Haverá, há e haverá uma variação fortíssima de umidade. Em todos os cenários, o Brasil vai se ressecar. Amarelo é ressecamento. Amarelo, na condição pior, é o ressecamento para a transformação em cenários semiáridos e desérticos. saiu um documento, meses atrás, internacional, mostrando que o Brasil talvez seja o país mais vitimado em termos de perda de biodiversidade nos próximos 50 anos do mundo. Por que isso? Porque estima-se uma alteração completa da Amazônia, que restaria entre 2070 e 2100, manchas de mata na Amazônia, mas a área seria dominada na sua grande extensão por uma paisagem de cerrado para a semiaridez. O nordeste, a parte de Caatinga, tende a intensificar a aridez para uma condição semiárida desértica. O cerrado transformando-se cada vez mais em área mais seca. E o centro-sul do Brasil perdendo grande parte da sua vegetação do que resta. Porque, em grande parte, hoje, no centro-sul brasileiro, é área agrícola, não é mais vegetação natural de jeito nenhum. Mas aí você fala, mas isso tudo aconteceria por causa da mudança climática? Não, obviamente. A mudança climática é um indicador de uma transformação. Nós sabemos que a maior parte do desmatamento brasileiro não é uma questão da natureza. É feito pela ação humana. A gente fala em sistema econômico, produção agrícola, commodity. É isso. Desmata para produzir agricultura, desmata para produzir pecuária. Não é uma ação do clima. A mudança que se coloca para esses cenários piores, sobretudo, a mudança feita pelas atividades humanas. Então, esses cenários são cenários muito preocupantes. São cenários que falam de emergência climática. O próximo, por favor, Fernando. Eles nos levam a ver esses dados, aqui é o que eu estava falando em dados, o cenário pior com o aumento de CO2, aqui é um gráfico que mostra o aumento de CO2 no último século. Daqui para o futuro, se aumenta muito o CO2, a temperatura média do planeta sobe até 4,5 graus, se a gente conseguisse controlar a zero hoje, chegaria 1,4, 1,5, mas já não dá mais. O protocolo de Paris de 2015 estabeleceu que a gente deveria, no mundo, fazer ações para chegar no máximo a 1,5 grau acima da média em 2030. Nós já chegamos a 1,5 grau, como estou insistindo com vocês. Então, aquele cenário mais baixo de aquecimento, esquece, não vai existir. A gente já passou desse limiar. Nossa perspectiva, enquanto viventes desse planeta, é de um planeta realmente muito mais complicado. Próximo, por favor, Fernando. Como é que isso acontece no Brasil? De certa maneira, eu comentei com vocês. Do centro para o sul do Brasil, a tendência é o aquecimento ao máximo de 3 graus no cenário pessimista, 1,5 a 2 no cenário otimista, com aumento de chuvas no sul. E no norte, aumento de temperatura de 2 a 2,5 na média e redução pluviométrica. Isso é aceito, ou pelo menos é afirmado por todos os cientistas. Nós estamos numa passagem, nesse momento de 2024, 2030, para uma condição de um país que vai se aquecer, sim, e que a tendência é umidificar-se somente na parte centro-sul. O último, isso aqui é do painel brasileiro, e esse aqui também é do painel brasileiro que fez estudos, e aqui está no relatório R6, essa quadrícula aqui, é a quadrícula do sudeste da América do Sul, do Brasil, que exatamente corrobora isso que eu estou colocando para vocês. Os estudos têm mostrado que as chuvas no Brasil, no centro-sul, têm aumentado em quantidade, mas altamente concentradas. O Rio Grande do Sul é um tipo de exemplo, a catástrofe de março, abril. Chuvas concentradas numa pequena parte do ano, e a maior parte do ano você tem menos chuva. No centro-sul do Brasil, os momentos e meses de seca têm sido cada vez mais intensos, que impacta a agricultura, que impacta a vida urbana. Curitiba tem vivenciado, por exemplo, em 2021, em 2020, o leste do Paraná e o norte de Santa Catarina, dois anos sem chuva, fazendo rodízio de água em cidades que sempre foram muito úmidas, mas dois anos secos, depois, catástrofe com muita água. Então, os cenários, para nós, eles nos anunciam situações muito complicadas. Essas situações têm origem natural, aqui um dos elementos, esse é um gráfico embasado na teoria do ciclo de Milankovitch. O ciclo de Milankovitch é uma teoria que analisa os fluxos da natureza e que mostra para a gente, em vermelho, a temperatura subindo na Terra entre 1868 e 1996, ou seja, em 100 anos a temperatura no planeta sobe, o planeta se aquece. Isso é mudança climática. Mudança climática, a gente fala que as mudanças são da ordem secular, durante um século, entre um século e outro que a gente vê mudança, que a gente fala em mudança climática. Quando acontecem intervalos menores de 10 anos, por exemplo, vejam, sobe e desce, sobe e desce, em cada década, a gente fala variabilidade climática, e a variabilidade climática tem muito a ver com o acúmulo de calor solar e a perda do calor solar que é dado pelas radiações solares ou pelas manchas, os fluxos solares que controlam a temperatura na Terra. Essa é a parte natural do processo, mas a mídia e, sobretudo, o IPCC trabalha com a lógica de que o aquecimento é, sobretudo, provocado por nós mesmos, pela humanidade. 90% do aquecimento na modernidade, o IPCC atribui à ação humana, à atividade humana, que vem de onde? Vem de gases que são gerados nas grandes cidades, na indústria, pelo excesso de lixo que a gente produz. Tem a ver com o consumo. Os grandes depósitos de lixo urbanos são verdadeiras bombas geradoras de metano, sobretudo, que é o segundo gás mais importante em termos de quantidade no aquecimento e que tem um poder de retenção de calor imenso o metano. É gerado pelas nossas vidas, pelo aquilo que as grandes cidades, sobretudo elas fazem, mas também pela zona rural, que é o segundo elemento que a gente vai mostrar. Então, as grandes cidades são geradoras sobretudo de metano e de gases como o CO2 derivados da queima de combustíveis fósseis. O Brasil produz ou participa do aquecimento global, sobretudo, por condições não desses gases em si, embora seja importante, mas, sobretudo, aqui está a presença dele, é o quarto país no mundo, na produção de gases de efeito estufa, gases acumulados entre 1850 e 1821, aqui em verde, o Brasil está aqui, sobretudo, do uso da terra. Desmatamento, produção pecuária, queimadas, é a nossa principal contribuição. Em escuro aqui, ou cinza, escuro, preto, é a contribuição por queima de combustível fóssil, que a gente também contribui, mas nossa principal contribuição está na atividade agrícola, na atividade rural. China, Estados Unidos, está em primeiro lugar, Rússia, são, sobretudo, países que têm contribuição principalmente por queima de combustível, ainda que nos Estados Unidos tem uma parte importantíssima também de uso da terra. A outra parte de contribuição nesse processo urbano-industrial é essa que está na base da economia brasileira, a principal divisa, que é a exportação ou produção de commodities, ou seja, produção de grãos exportados para o exterior, produção de carne em grande quantidade para o exterior, gerando aí uma quantidade expressiva de gases que acumulam na atmosfera e fazem o calor. Ontem, a gente teve uma discussão em Santa Catarina, em Florianópolis, e uma pesquisadora mostrava isso para a gente em detalhe. O Brasil exporta, por exemplo, carne, o Brasil exporta soja, o Brasil exporta minerais, exporta madeira, exporta bases da natureza, recebe pagamento por isso em parte, recebe produtos industrializados. Mas nisso tudo não está computado, por exemplo, o que a gente exporta e vende, entrega dos recursos naturais do Brasil. A água, por exemplo, que é um dos bens mais importantes na vida planetária, hoje a água doce, ela é extremamente necessária e usada para isso aqui, o solo, a grama, a vegetação, o ar. Mas não é computado. Então, você vende a carne e ela é paga, a carne volta para cá, mas o recurso natural que deu base a ela não é calculado de jeito nenhum. Nós não colocamos ainda um valor representativo desse tipo de produto que é necessário lá, mas a gente coloca só no resultado dele. Ou seja, a gente, no processo comercial internacional, a gente está entregando circularmente a nossa economia com total desvalor a ela. Então, se falar que a mudança climática é importante, o mundo tem que discutir, sim, mas para gerar a carne, gerar a soja, os outros produtos que são as commodities para exportação, nós não sobretaxamos o recurso que é por ele utilizado para exportar. Ou seja, nós temos economia extremamente deficitária, dependente. Alguns têm chamado ultimamente da colonização do século XX e XXI. Porque quando a gente estuda a colonização, a gente fala lá no século XVI, XVII até o XIX, o Brasil era colonizado, produzia café, produzia pecuária, mineração e era dominado pelos europeus. Sim, verdade, está na história. Eles não falam do século XXI e XX. Mão de obra, exploração de recursos naturais, empresas internacionais, o capital que não fica aqui. É uma colonização dos nossos dias. E quando você vai discutir mudança de climática, ela não pode falar sobre isso. Claro que pode falar. Os países desenvolvidos querem nos colocar com malgózes, porque nós produzimos e desmatamos a Amazônia, desmatamos o Cerrado, mas desmatamos para quê? Para quem? Onde é que está indo a produção do que é que se faz? Isso não está no debate internacional. Mas a maior produção é essa. Veja, o Brasil é o maior produtor de gado do mundo. O maior número de rebanho está aqui. No Brasil, as estatísticas mostram que tem mais cabeça de gado do que cabeça de seres humanos no país. Por que isso? Porque tem uma indústria mundial que o Brasil se deu a ela. Aparece em primeiro lugar lá, metano ali, sobretudo, e o desmatamento associado. Vocês veem assim, estava mais ou menos controlado, explode em 2015, cai em 2016, depois volta, explode em 2021, 2022. Governo Lula, e aí temos que colocar os nomes, não tem como não falar. 2008, 2009, está um certo controle do desmatamento aqui, explode em 2015. Mas coincidente, tiraram uma presidenta do Brasil aqui sobre o movimento, sobretudo, dos representantes do agro, no Congresso. E aí explode, lógico, se você tira quem estava controlando, o descontrole se estabelece. Caem com as políticas 16, 18, mas explode no presidente que teve um ministro que deixava passar a boiada e que explode em 2021, 2022. Caem aqui em 2023 para 2024 com as políticas que começam a ser retomadas. A contribuição brasileira é sobretudo daqui para o aquecimento climático global. Ou seja, se nós queremos diminuir o aquecimento ou lutar contra ele, a base econômica tem que ser mudada, não pode ser essa, porque essa claramente é uma das principais responsáveis. Ora, esse é um cenário, está nos documentos do Plano Nacional de Mudança Climática, está nos dados do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que mostra, por exemplo, os biomas brasileiros e a alteração em termos de desmatamento deles. Na Convenção de Dubai, em dezembro passado, a gente teve presente, o discurso mundial só sobre a Amazônia. A gente falava, gente, o Brasil não é a Amazônia. Eu estava lá, estava debatendo, o Brasil não é a Amazônia. A Amazônia, sim, é o mais desmatado dos nossos dias, está lá. Mas não é só a Amazônia, a Mata Atlântica foi toda desmatada, o Cerrado, agora está no final, a Caatinga, em pleno extertou, e o Pantanal sendo queimado cada vez mais de maneira criminosa, de maneira acidental, etc. Vocês veem as estatísticas, o mais desmatado é, sim, a Amazônia, sim, porque é uma obioma no país, mas, historicamente, essa parte centro-leste do país está toda desmatada. Vejam esse exemplo do Paraná aqui, que é o estado onde vivo há 30 anos. Há 100 anos atrás, o estado era verdinho, era coberto 92% para o Mata Atlântica. Em 1930, essa redução, em 1960, em 1990. Ele está branquinho aqui o Paraná hoje, porque não tem praticamente mata. Vocês viajam pelo Paraná, eu moro lá, é tudo verdinho, soja, 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 cana-de-açúcar, soja, soja, cana-de-açúcar, trigo. É um estado desenvolvido, todo mundo fala, sim, mas é um desenvolvimento feito sobre que modelo? Se hoje a gente fala da necessidade de recuperar matas, eu tenho que pensar em outros processos de desenvolvimento, não posso pensar naquilo. Aqui um exemplo das contribuições de CO2 que é colocado por cidades no mundo, Brasília não está aqui, mas olha, a ideia de contribuição média que deveríamos fazer, ela é abaixo de 1. Chegar a 0,83 toneladas por habitante no país em 2030. Hoje, olha só, Manaus, a contribuição é 3, Salvador 1,19, e aí você vai encontrar, nós estamos muito longe enquanto cidade de contribuir com essas metas de chegar a 2030 com 1,5 somente de aquecimento, o grau e meio. Já passamos ela. Os impactos dessas mudanças, todos já conhecem, porque inclusive a mídia fala muito sobre isso, muito catastrofismo na mídia, mas extremos térmicos, excesso de calor e frio, extremos hídricos, inundações contraditadas com secas, alagamentos e enchentes, vendavais, intensificação de furacões, tornados e tempestades, a elevação do nível dos mares e no país é muito importante, porque as grandes cidades brasileiras são todas litorâneas, as manchas urbanas, exceto São Paulo, que está no alto, você vai ter quase todas as grandes cidades na zona litorânea, maior parte da população vivendo ali, a deterioração da saúde humana com doenças transmissíveis, cardiovasculares, neoplasias, doenças psíquicas, fome, etc. Migração forçada, refugiados climáticos, que é uma coisa que, no momento atual, tem sido colocada em questão, que é o Brasil sempre foi um país de muita recepção de refugiados, pela extensão do território, pela condição de vida, o país até o presente, o Brasil, tem condições de vida em todo o território nacional, mas com a mudança climática, a emergência climática, ele tende a perder essa característica de a maior parte do país não ser viável à vida de maneira livre nos próximos 50 anos, porque torna-se cerrado, torna-se semiárido. E as perdas econômicas e materiais que são de toda a ordem aí. Essa é a dimensão política da qual eu já falei, de que, da Rio 92 até Dubai e vai para Baku agora, a mudança climática tornou-se um tema político, passou a ser um tema da discussão e da deliberação mundial. É por isso que ela é tão importante, porque mexe com economias, mexe com poder político. Eu já comentei geral nisso aqui, a gente pode passar, que é o que decorre de que outro. O Brasil em Dubai fez uma bela presença no passado, foi em dezembro, foi o final do primeiro ano do presidente Lula, levou a ministra Marina mais dez ministros, a delegação brasileira em Dubai era a maior que tinha, tinha 2.100 pessoas representando movimentos e ações no Brasil e fez uma bela retomada do protagonismo do Brasil nessas conferências. Eu diria a vocês, entre 97, que outro, a 2014, o Brasil foi o líder das negociações mundiais em defesa dos países não desenvolvidos e lutando para a redução do aquecimento. Era um país exemplar, as representações sequenciais foram magníficas. Em 15 para 16 foi um caos, o país não comparece, os representantes não tinham voz e o Brasil passou a ser aquele personagem que tinha um brilho antes e que agora fazia vergonha. De 18 para 22, então, foi um caos total, porque aqui graçou o negacionismo. E o negacionismo, do ponto de vista das mudanças climáticas, é aquela posição que é contrária à visão do aquecimento. Donald Trump, nos Estados Unidos, o presidente do Brasil, na época, que fez parceria, e aí esse mundo mudou. Nós saímos das conferências, deixamos de participar, deixamos de negociar, e, por exemplo, foi aquele governo de 18 a 22 que barrou o fundo Amazônia. Sabe o que é o fundo Amazônia? É um fundo criado há mais de 10 anos, em que os países ricos, lá nas negociações de que o outro para frente, fizeram um fundo, países ricos, para ajudar o desenvolvimento nos países não desenvolvidos e a preservação. É um fundo importantíssimo de bilhões de dólares que vem para o Brasil, o Brasil assinou acordos, que vem para o Brasil para financiar, por exemplo, pesquisa na Amazônia, pesquisa no Cerrado Associado à Amazônia, defesa da vida das populações na Amazônia, indígenas, caboclos, ribeirinhos. Foi do governo de 2018 a 2022, negado, retiraram, parou. É uma loucura que você vai vendo. Fala, gente, o mundo inteiro está precisando preservar, vem um governo de loucos e faz esse negócio aí. Em 22, em fevereiro de 23, o fundo Amazônia é retomado. A Noruega destinou naquele ato mais de 40 milhões para o fundo Amazônia e veio retomando de lá para cá. E são ações, eu pude ver em julho em Belém, na conferência da SBPC, centenas de projetos que são agora desenvolvidos com esse recurso mundial para preservar a Amazônia, para recuperar, restaurar a vida dos amazônidas, a vida da floresta, a condição da floresta, num outro padrão de desenvolvimento. Não é desmatar para fazer desenvolvimento, é desenvolver com a mata, dando uma outra lógica à riqueza daquela parte do país que é importante para o mundo. Esses são resultados da COP28. Eu chamaria a atenção, sobretudo a vocês, um ponto aqui, são cinco grandes conclusões, de que os avanços mais notáveis da luta contra a mudança climática têm sido observados na ponta, na periferia do sistema, na ponta do problema. Quer dizer isso o seguinte, políticas internacionais são feitas desde a COP em 1992, mas as políticas oficiais macros são muito pouco, são muito pouco resultado, são muito mais discursivas. Na prática, é lá na ponta que tem que ser observado os movimentos locais, as ações dos movimentos locais, dos lugares, é que tem feito mudança. E, no geral, não se tem visto muito, por quê? Porque são pontuais, é na ponta, é na periferia do sistema que tem sido observado isso. Esse é um dos resultados, que associa-se a esse aqui, já que a gente está na universidade, de que é preciso avançar no conhecimento da mudança climática, da emergência climática. Eu brincava com vocês dizendo que o El Nino causou medo demais até os anos 90. Quando ele foi decifrado pela ciência, explicado, compreendido, parou de causar medo. Hoje, já existe muito medo sobre mudança e emergência climática, porque eu acho que a gente precisa avançar mais sobre o conhecimento dela. E aí, em Dubai, foi constatado isso, a gente tem que avançar muito, junto com a promoção da sociedade, as diferenças heterogêneas, de gênero, de raça, etc., como forma de combater a injustiça social e a injustiça climática. E aí, Fernando, por favor, o próximo, a gente vai desse aqui para entender essa ideia de limite do planeta, que eu já comentei de certa maneira, mas que tem que estar no pensamento de todos nós. qual é a população que o planeta conseguiria dar conta? Vocês pensaram sobre isso? Porque se existe uma relação entre demanda e oferta, a população, a humanidade, quanto é de população, qual é a quantidade de pessoas na humanidade que a Terra daria conta de alimentar com as bases de alimentação, de oxigênio, de água, etc. Já pensaram nisso? Nós estamos chegando a 8 bilhões de seres humanos. Estamos aí nos 8 bilhões. Mas quanto é que a Terra suportaria? Essa é uma questão que vem desde o século XVII. Malthus fez lá uma teoria dizendo que a população humana cresceria em ordem geométrica e a alimentação em base aritmética e que a gente chegaria a um colapso. Ele fez essa teoria que vira e mexe e ela volta, uma teoria Malthusiana. Foi muito criticada essa teoria no século XX, porque ele jogou a culpa nos pobres. Cresce demais a população porque a pobreza não tem, vamos dizer, pruridos da concepção. Os pobres não têm uma conduta moral que fizesse um certo controle da reprodução. Então, uma sexualidade livre e reprodução ilimitada. E o problema era a pobreza na cabeça dele. O fato é que os críticos do século XX vão dizer, sim, a população cresce mais na pobreza, mas não porque ela quer, porque o sistema faz questão de que a pobreza se reproduza mais para ter mais mão de obra, mais mão de obra barata, mais mão de obra que produza para aqueles que concentram a riqueza. Então, é uma questão de classe, é uma questão de expropriação da riqueza na terra. O fato é, levando essa teoria ou não em consideração, o fato é que a gente está no limite. qual é o limite do planeta? Do jeito que a gente vive no padrão moderno de desenvolvimento, nós estamos no limite, 8 bilhões, dessa forma injusta de concentração de riqueza na minoria, 20% da população mundial é que vive efetivamente o excesso da produção, a concentração dela, 70% a 80% vive na pobreza no mundo e daí uma grande parte miseráveis. Não sei se vocês já viram, já estudaram, alguém já teve a oportunidade entre vocês de África Negra, por exemplo. É uma coisa absurda como se vive ali. Fui algumas vezes e voltei chocado, achando que o Brasil é um país superdesenvolvido ainda com toda a miserabilidade que tem aqui. Mas são condições extremas de vida. Pense no mundo, a maior parte da população vive muito mal. Então, a questão dos limites é colocada sempre assim. qual é o modo de vida para sustentar a população? Se você não colocar isso em questão, você acha que o número resolve. Não é o número, é a forma. Ou seja, o mundo, os demógrafos do final dos anos 60 diziam, os críticos, que a Terra pode muito bem suportar 14, 15 bilhões de seres humanos se a gente desenvolver uma forma de vida mais equitativa, em que haja mais distribuição de riqueza no mundo. nós precisamos chegar lá, mas precisamos mudar o modo de produção. Por favor, Fernando. Essa situação nos chama, pensar na intensificação dos riscos, eu não vou entrar na discussão, mas a gente fala em capitaloceno, em atropoceno, em necroseno, não sei se já ouviram falar, e em simbioceno, que é a última expressão que eu vi de um cientista australiano. aqui no atropoceno é a mudança da natureza do planeta feito pelos seres humanos, o capitaloceno é a mudança dessa base da vida pelas ações do sistema produtivo, capitalismo, política e economia, o necroseno é uma leitura que fala que nós vamos nos auto-extinguir em 100, 200 anos, como espécie, como sociedade, porque está imbuído no sistema de produção e na relação dos seres humanos uns com os outros a autodestruição. E necroseno é isso, é a morte da humanidade, é o fim prevista pelos necrosenistas em 2.200, 2.300, porque não vai ter inclusive bases ecológicas para a vida, a vida humana, vai ter outra forma, não é humana como a gente traça. E a última perspectiva que fala de simbioceno, que é uma visão muito otimista, fala que as catástrofes naturais vão se intensificar de tal maneira que vai fazer o sistema produtivo mudar, a cultura mudar e a gente vai desenvolver uma relação mais simbiótica entre sociedade e natureza. Essa é uma visão que a mim muito me agrada, mas eu acho um tanto romântica no atual estágio do desenvolvimento. Essa é uma fala que vem nesse sentido do Rick Beck, que eu cito aqui com vocês, numa obra fantástica que ele publicou em 1917, chamada Metamorfose do Mundo, ele fala para a gente que as mudanças climáticas são tão intensas, vão ficar tão graves, que nós seremos obrigados a mudar a nossa ideia de nação. As nações vão perder, nações soberanas, o Brasil é uma nação soberana. Isso não vai ter mais sentido nenhum em 2050, 2070, porque a natureza não está dividida em territórios. quando nós nos tornamos independentes em 1822, o Brasil foi uma independência política e econômica, mais ou menos econômica, mais política, cultural, transformando a soberania brasileira, nos tornamos independentes do mundo. Ele, nessa obra, diz claramente, não tem mais como continuar assim. Hoje, nós temos que proclamar declarações de interdependência, porque ou a gente vai cooperar um com o outro fortemente daqui para frente ou morrem. A humanidade terá o seu fim. Por que ele fala isso? Porque não existe clima do Brasil. Mudança climática não é do Brasil, nem do Paraguai, nem do Japão, ou Botsuana, ou da França. Não. É algo planetário. Aquilo que o Edgar Mohan, nos anos 90, falava, nós não temos que ter identidade brasileira quando a gente pensa em problema ambiental. Nós temos que ter identidade planetária, nós somos terrenos. Se o problema é global, e ele o é mesmo, não adianta a gente ficar lutando e dizer que o Brasil vai resolver o problema. Não vai. Ele pode interagir, mas se não tiver uma maioria um todo, não se resolve. E o próximo vai mostrar um pouco isso, por favor, o Fernando, que é um pouco a história da geografia, eu falo para a maior parte aqui dentro, vocês, geógrafos, pode ir próximo, que é essa relação com a América do Sul composta por paisagens naturais, oceano e tal, que é recortada ao longo da história em partes. Então, cada parte é autônoma, cada nação é autônoma. Eu tenho o Brasil, o Paraguai, o Bolívar, tem todos, tem o mundo, mais de 200 países autônomos do mundo. E cada um quer regular a sua maneira um problema que não é nele, não se resolve nele. daí o Beck vai falar para a gente que é preciso mudar essa configuração e ela vai acontecer, nós querendo ou não. Ela vai acontecer por força da gravidade, dos eventos extremos, dos impactos cada vez maiores sobre a humanidade. E aí nós passaríamos para uma outra ideia de relação social, que não é uma nação soberana, e que implica muito no status da geografia, que com o Dante, às vezes, a gente discute isso na epistemologia, que a geografia é uma ciência fundada no século XIX, no quadro do Estado Nacional, é uma ciência dos Estados Nacionais. Não é uma ciência do Gerardo, o Estado Nacional, é ele que banca e ele que faz com que os avanços do conhecimento sobre o território avancem. Então, essa polêmica é colocada, ela nos chama a discutir hoje essa relação entre risco, vulnerabilidade e resiliência, em algo que eu coloco aqui, é o título do livro do Erich Hobsbawm, de 1992. Erich Hobsbawm escreveu uma grande obra a partir do olhar histórico. Ele falava o século XX e, no final dele, era dos extremos. No que ele falava era dos extremos, eram extremos sociais. Ele falava o século XX atestou cada vez mais conflito na humanidade, mais guerra. O século XX é o século das grandes guerras, o século da pobreza, o século da expropriação, etc. Conflitos sociais da fome e da injustiça. De lá para cá, do século XX, meados para cá, e na mudança climática, a gente fala extremos climáticos. Então, nós estamos vivendo, nesse momento agora, para o século XXI, a interação plena entre extremos sociais e extremos da ordem dos fenômenos da natureza, do clima, especialmente, que se interagem aqui e chamam a gente a tomar atitudes, ações, cada vez mais consequentes. nos propõe a discussão das mudanças climáticas a tratar de mitigação e adaptação, que são perspectivas faladas em todo e qualquer lugar desse planeta hoje, que são fundamentais, ou seja, mitigar, a gente tem que buscar todas as formas de reduzir a emissão de gases de aquecimento. Até recentemente, a culpa era das empresas, a culpa era dos estados. Ah, não pode falar do indivíduo, porque o indivíduo é sempre usado pelo estado e pela empresa. Eu tenho mudado de discurso, falam, cada um de nós pode diminuir, ou pode tentar diminuir no seu uso cotidiano, mas pode influenciar o meio também, conversar com vizinhos, com empresários, trabalhar politicamente para que os estados diminuam a emissão. E a adaptação é que a gente não tem outro planeta, ele já está mudado, no antropoceno, no necroceno, e que vai piorar essa mudança. Então, nós vamos ter que criar cada vez mais sombras de adaptar a um novo mundo, a uma nova condição de existência. São postulados políticos para o mundo inteiro hoje, mas, além deles, eu sempre traco a questão. Mas será que a gente pode fazer esse discurso para os pobres? Para os 70% pobres no mundo, para a África? Para os favelados aqui no Distrito Federal? Como é que eles vão mitigar os pobres? Será que eles têm consumo suficiente para poder mitigar alguma coisa? Como é que eles vão se adaptar? Adaptar para mim, eu penso, tenho colegas, conheço os estudos sobre, por exemplo, favelas aqui no Distrito Federal, o Silênico trabalhou com a gente, e tal. Conheço também, sou um pouco daqui, não é? Como é que eu vou pedir para os favelados e pobres do Distrito Federal se adaptarem? Tem como a favela se adaptar? Adaptar quer dizer melhorar ou criar condições de residência e alimentação, escolaridade e saúde dentro de um mundo mudado para o rigor extremo climático. Será que os pobres têm condição de fazer adaptação? Eu fico vendo muitas vezes que é uma linguagem assim, todo mundo é igual, mudança é igual para todo mundo. Não é. Há 30 anos atrás, quando o debate começou, a gente falava, se as mudanças climáticas forem um problema registrado só na África, ninguém estaria falando sobre isso. Se fosse um problema só para a pobreza, nós estaríamos debatendo isso. Torna-se um problema porque afeta o centro da economia mundial, o centro da política mundial. E aí o discurso é como se todos fossem iguais. Não são. Adaptação e mitigação, não me venham com essa balela para falar com esse discurso para pobres. Se não houver resgate de dignidade de vida, não existe forma de adaptação e mitigação para 70% da humanidade. Aí vira um discurso de cegos, prega-se no deserto, porque efetivamente não se está trabalhando com o problema como ele é. Esse é um mapa que retrata esse discurso. O último é um mapa muito recente do EOM, uma organização mundial, e que mostra em dados a estatística da pobreza no mundo. Nesse aqui mais escuro, são países com 90% de sua população na pobreza e miserabilidade. O outro, 70% a 90% em vermelho. Então, eu peguei aqui o Sudeste Asiático, peguei a África. A América, diferentemente, o Brasil parece que na estatística de entre 10% e 50%, dependendo do dado do ano, é com pobreza. Como é que eu vou pensar no mundo e só a mudança necessária no sistema capitalista extremamente excludente, que só ficou importante porque colocou a exclusão para a maioria e a riqueza e o poder na minoria, eu vou pensar em uma mudança no mundo desse, pensar na mudança do clima. É um grande desafio. Os dados aqui mostram, ontem eu tinha um outro dado que eu não pude colocar aqui, de que o comprometimento da mudança climática é, sobretudo, nos países desenvolvidos. Mas a vitimação do problema mundial é sobretudo neles, naqueles que têm muita vulnerabilidade. Esse é um dado, eu acho que a penúltima tela, é um dado que me assustou muito há de um mês atrás, do professor Paulo Artacho, um dos nomes brasileiros pesquisadores do clima, e ele coloca, a partir de um documento internacional, um estudo que foi feito, olha, foram estabelecidas 1.500 políticas entre 2015 e agora, no mundo inteiro políticas, no mundo inteiro de ações para fazer mitigação e adaptação. 1.500 políticas. Foram analisar essas 1.500 políticas e delas, olha só, o que resta, as emissões deveriam reduzir 23 milhões de toneladas métricas até 2030 nessas 1.500 políticas. Nem 10% delas foram efetivadas. Foi, então, constatado que, daquele 2030 para chegar a 1,5 grau a partir de 2015 até 2030, apenas 9% é que foi efetivado. Nós estamos em 2024. Já atingiu 1,5 grau. Veja, as políticas internacionais assinadas no Acordo de Paris lá em 2015, era para reduzir 23 milhões de toneladas de lançamento no mundo. Não foi reduzido nem 2 milhões até agora. Você acha que em 5 anos vai reduzir os outros 20 e tantos milhões de toneladas? Não. Não vai. Por quê? Porque dessas 1.500, por exemplo, que é uma parte só das políticas analisadas, nem 10% foi efetivado. No que leva naquela perspectiva da gente de que há muito discurso no âmbito político, muito tapinha nas costas, muito acordo de papel, mas na prática mesmo, muito pouco. E aí a gente foi ver em Dubai que é lá na ponta do sistema que as coisas acontecem. Enfim, e a última a gente vai encerrando. Claro que todo esse discurso levaria a gente a um quase desânimo, a uma tristeza. Eu fui fazer essa palestra em Poço de Caldas na terça-feira, no evento nacional, e aí o professor que coordenava a mesa falou na abertura, olha, a gente convidou o professor Francisco e tal, mas eu já vou pedir para o professor Francisco que nos traga tantas tragédias, tanta coisa pesada e tal. Aí na minha palestra foi o professor Claudio Miro. Eu teria que ser romântico, eu teria que ser um otimista cego, porque do ponto de vista da ciência não tem como não mostrar aquilo. Não tem como não mostrar. Eu sei que sim, é pesado, mas a ciência nos mostrou isso. Eu não estou tratando assim de dados somente meus. Eu sou um pesquisador e eu trabalho com isso. A gente pesquisa essas coisas no dia a dia. 35 anos eu pesquiso isso, mas interage com o mundo. Então, essas constatações não são só minhas. Mas, professor, a gente está falando com estudantes de ensino médio que estavam lá em grande maioria, jovens. O futuro deles vai ser uma desgraça do jeito que o senhor está falando. Eu falei, mas vai ser mesmo? a gente ri da desgraça também. Mas a gente talvez tenha que trabalhar ou exercitar a esperança. Isso que veio nos últimos três dias, como fechamento. E me lembrei de uma fala do professor Milton Santos. Milton Santos dispensa comentários entre geógrafos, mas Milton Santos fez um belíssimo discurso em 1992, quando ele deu a aula inaugural da Faculdade de Filosofia da USP no ano da Eco 92. E foi pedido para ele falar sobre meio ambiente e natureza alguém que nunca pesquisou sobre meio ambiente e natureza. A história de Milton é outra. Ele é um geógrafo mais famoso do brasileiro, mas de geografia física não entendia nada porque ele não era geógrafo. Aqui não estou tirando nenhum mérito dele. Estou apenas retratando. Milton não fez geografia. Milton fez direito. ele tinha um diploma em direito nos anos 50, mas nos anos 50 e 60, para dar aula no ensino médio no Brasil, quase não tinha professor de geografia formado em geografia. Não tinha quase curso no país. Quem dava aula de geografia no ensino médio era gente formada em direito, era advogado, era historiador, era médico, era outro dia de vida, era médico. Milton Santos, então, ele se forma em direito e o primeiro emprego bom que ele achou foi ser professor do ensino médio, que na época era um excelente emprego. O professor ganhava bem no ensino médio. Hoje, deixa de lado. Mas, enfim, ele faz uma trajetória, ele faz uma tese em geografia humana e é por isso que ele se torna um geógrafo, um geógrafo famosíssimo, excelente análise da geografia humana. Mas da natureza não peça nada porque Milton não tinha estudado a geografia da natureza. Mas ele faz uma palestra em 92, porque o tema do meio ambiente de 92 era um tema politizado, para além da geografia física. Na conferência dele, ele escreve a natureza mediatizada cria o medo e a insegurança, porque já na época em 92, a hecatombe ecológica anunciava o fim da humanidade já em 92. Não era o clima, era a degradação ambiental generalizada, a guerra da água anunciada e tal. Então, ele já falava tratar da natureza imediaticamente de maneira tão catastrófica como era comum naqueles anos, é introduzir o medo nas pessoas, o medo do futuro. E o medo, trabalhar, 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 o medo leva ao acovardamento. Nossa, mas será que a gente vai então trabalhar com populações acovardadas, porque não adianta nada fazer contra a mudança climática e em 2070 vai ser realmente uma desgraça? Não, vamos pensar que a gente pode mudar, esse curso dessa história aí premeditada, essa história prevista, cenarizada. A gente pode mudar, se a gente não fizer nada vai ser a desgraça total, mas se a gente fizer alguma coisa não vai ser tão grave assim, pode ser menos grave. Aí me vê essa ideia de coragem, o medo também leva a gente a desenvolver a coragem contra o acovardamento. E me lembrei sempre dessa fala do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, que para mim é o mais belo livro da literatura mundial. não sei se já leram, mas leiam quem não leu. É o mais belo livro da literatura mundial, não tem nenhuma dúvida, tem coisa maravilhosa na literatura, mas o Grande Sertão Veredas não tem o que tirar o lugar de primeiro dele. Não é porque eu sou brasileiro, não. Já li literatura, já conversei com outros no mundo, é fantástico. É a mais bela obra da literatura que eu já li. Ele escreve numa parte desse livro a ideia. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Paródia do clima. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta. O que a vida quer da gente é coragem. Coragem. Coragem para enfrentar a diversidade, coragem para criar o futuro e, quem sabe, mudar aquilo que a ciência hoje nos traz de maneira tão dura. e vi essa semana essa fala do Mujica que está rolando pela internet que é lindíssima. É um vídeo pequeno desse ano. Ele foi convidado para um evento para falar, já muito debilitado, ele é quase carregado para esse evento, que ele está realmente já no final. E ele fala de uma maneira tão bonita sobre o ato da passagem, que é aquilo que todo mundo não quer pensar. Todo mundo vai morrer. A gente nasceu. chegou, uma hora vai. Mas ninguém quer pensar sobre isso. Todo mundo foge dessa condição existencial, que é a condição da vida. Mas todo mundo foge dela, porque cada um sabe os seus porquês. Mas, enfim, ele fala com uma propriedade tão grande, esse velhinho, talvez seja a última vez que eu venha falar em público, já estou muito debilitado, estou cansado, mas estou tão bem preparando esse momento da minha passagem, com muita alegria. E ele fala tão bonito sobre essa passagem, que é uma coisa que arrepia a gente. E ele fala, uma das coisas que me deixa mais alegre é que eu olho no meu passado e vejo que eu pude fazer alguma coisa na minha existência, para ajudar alguém ou um grupo, e acho que acabei ajudando muito, porque acabei assumindo muitos problemas que nem eram meus, eram do meu país, do Uruguai. e aí eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz nesse momento, apesar, estou no final nem mais condição de falar, mas para dizer para vocês que só vocês estando aqui, ele fala, vocês jovens, vocês adultos, vocês crianças, significa que tem continuidade, que as pessoas podem fazer muita coisa como eu pude fazer alguma, eu estou indo, mas eu sei que eu vejo pessoas que vão fazer coisas e vão fazer coisas boas, então isso me deixa muito alegre. E ele falou, é preciso trabalhar a esperança, porque o futuro a gente não sabe ao certo 100% o que ele será, a gente tem tendência, mesmo a ciência do clima não sabe 100%, o que vai acontecer em 2100, cenários, modelos, tendências, mas existe um universo de incertezas. Então eu quero crer na fala dele que a gente tem que alimentar a esperança, mas não poeticamente ou romanticamente de ficar olhando e esperando que a coisa aconteça por si, é uma esperança com o compromisso de tentar reduzir a emissão de gás à medida que a gente possa, no indivíduo, no coletivo, na empresa, na instituição, tentar a forma de adaptação e, sobretudo, tentar promover a justiça, melhor distribuição de riquezas que tem no planeta. E aí a gente tem que ir contra o sistema, o sistema político, o sistema econômico, político, capitalismo, etc., que massacra esse planeta e massacra as pessoas. Então não dá para desvincular a mudança climática de política, não é um mero fenômeno climático, atmosférico, da física, da natureza, não é, sobretudo político. Então eu encerro com vocês dizendo isso, grato pela atenção, e me veio Clarice Lispector ontem, depois do medo veio o mundo, o mundo onde a gente vai construir ele se nós nos dermos a ele. Mas é isso, pessoal, obrigado, era aula, por isso falei tanto. E, olha, eu tenho o privilégio de falar para vocês, obrigado, ficaram, não vi que ninguém dormiu, isso é muito bom, sinal de que é interessante, o tema realmente esperta, mas eu tenho a honra imensa de ter, inclusive, meu irmão, minha cunhada me assistindo hoje. Estão aqui na frente. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Vera, obrigado, Batista. Momentos de emoção, não é, gente? Muito bonito esse momento. E essa aula do Francisco realmente nos provoca a pensar e a nos questionar e questionar o papel do geógrafo diante desse contexto. Vocês, estudantes de geografia, o que podemos fazer diante de tudo isso? Qual é a contribuição que nós, estudantes de geografia, professores de geografia, geógrafos, geógrafos, podemos dar nesse cenário tão desafiador? Essa era uma das perguntas que eu queria colocar. E a outra pergunta que eu também tinha preparado, porque sempre que a gente fala sobre mudança climática, esse cenário de emergência climática, aquecimento da terra e todas essas questões ambientais, sempre a gente fica com essa pergunta. Tem como ser otimista de alguma forma? E eu gostei muito porque o Chico preparou esse último slide, essa última tela, para trazer justamente isso, esperança para a gente. Porque, para falar sobre todos esses problemas, isso todos nós já conhecemos, sabemos, a gente conhece o relatório do IPCC, conhece o problema, vive na pele esses extremos todo dia. E tem pessoas que vivem isso de uma forma muito mais amplificada, aquelas pessoas que são mais vulneráveis. mas tem como ser otimista diante disso tudo? Será que... O Chico colocou aqui alguma coisa sobre que as soluções estão aparecendo nas periferias, no local, na escala local, parece que ela está... A escala local está atuando melhor sobre isso. Mas dá para ser um pouquinho otimista, Chico? Então, eu vou te deixar inicialmente aqui duas perguntas. Se a gente pode ser otimista ou não, o negócio realmente é muito grave, é muito complicado, e as próximas décadas serão piores do que as de agora. E essa outra, como que nós, da geografia, estudantes da geografia, professores, profissionais, porque essa aqui é uma plateia 100% geógrafa, quase, né? Temos alguns que não são, mas quase 100% geógrafa. Você conhece o Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais da Universidade de Brasília, o SEAD? Essas são as perguntas iniciais e a gente vai circular aí na plateia. Vamos pensando... Estamos localizados na Asa Norte, dentro do campus Darcy Ribeiro. Nós estamos fazendo história na implementação da educação à distância no Brasil de... Obrigado, Rafael, pelas questões. Estão dessas quanto a gravidade do problema. Mas eu creio que essa fala final mesmo da esperança é uma posição otimista. A posição otimista, para mim, é uma atitude em relação a um problema ou a existência. A visão pessimista é aquela que nos leva a acreditar que não adianta fazer nada, a gente está derrotado, acabou, realmente a desgraça está feita e, bom, a gente vai até onde puder e uma hora vai acabar mesmo. Mas não é que a Terra vai acabar, obviamente a Terra não vai acabar. Nossa espécie é que é ameaçada porque a ecologia do planeta mudará com essa intensificação da mudança. Então, é as bases da vida que se comprometem da vida humana e a vida humana não tendo mais as condições ecológicas que ela não se repercute. na evolução da avenista. É isso. A espécie perde as condições da sua existência ecológica, ela definha. E aí ela se transforma, ela transmuta, ela virará outra coisa. Em alguns debates, em alguns estudos, a gente fala assim, bom, sim, vou concordar com o necrocênico em que em 2300 não tenha mais realmente a espécie humana dominando o planeta. Isso é o trágico falar aqui, mas nós não vamos estar vivos lá, nenhum de nós. Outros vão estar. Então, a tragédia é um prenúncio da dor futura que a gente não vai sentir. Nenhum de nós vai estar vivo em 2300, salvo mudanças que, na ordem tecnológica, vão fazer outros seres. Mas eu direi a vocês, eu creio que 2300 não vai ter uma hegemonia no mundo, na terra, de pessoas em carne e osso vivendo com base na ecologia como nós ainda vivemos. A transformação cibernética, tecnológica está aí. e ela não está aí assim como a metáfora de filme de ficção, não. Depende da condição econômica, o Musk está fazendo planos da viagem, está todo mundo acompanhando aí em volta da terra, turismo na lua e tudo, isso é tecnologia. mas não é para todo mundo, não é turismo em massa, vamos ter ônibus para a lua, não é isso. Então, tem uma pequena parte da humanidade que já está nessa condição e essa pequena quantidade vai aumentar, mas não a proporção da humanidade, não é isso, não vai acontecer absolutamente. Mas lá em 2200, 2300, eu não creio que vão dominar na terra seres biologicamente constituídos e dependentes ecologicamente como nós. Veja, hoje a coisa mais nítida assim, uma pessoa que tenha bastante poder econômico, se ela tem um problema cardíaco, ela vai botar a válvula, vai mudar o coração, ela quebrou o braço, ela bota uma platina, ela põe chip no cérebro, isso tem a ver com poder aquisitivo, tem a ver com estrutura de classe, a gente não pode tratar ingenuamente essas coisas, então tem a ver com a condição de classe, a tecnologia é testada, permanentemente, nós aqui somos seres mortais no chamado país brasileiro, um país chamado Brasil, no sul global e ainda assim nossa, grande parte da nossa população não tem a mínima condição de conhecer esses avanços, nem sequer de usá-los. Onde você vai nas estruturas mais avançadas dos países desenvolvidos, os seres humanos já estão em plena transformação, isso não tem dúvida nenhuma. Em 2300, não vai reinar esse carne e osso que vai estar secumbido pela mudança climática, mas isso é pobre, é classe média baixa, é miserabilidade. Vão ter outros seres que em 2200, talvez lembrem um pouco os seres humanos, a estética, mas não a essência. Eu não sei se vocês chegaram a ver o filme Blade Runner. Quem de vocês, só para ter uma ideia, levantar a mão, nossa, bastante vida, que legal. Quem não viu, pode ver aí, baixa nesses streams da vida, dá para ver. Blade Runner foi um filme feito em 79, 80, que saiu em 81, 2. Foi proibido no Brasil, depois de uns 6 anos é que ele foi aceito. E por que ele foi proibido lá? Não sei se o Fernando lembra disso, mas por que foi proibido a vida dele em 83, 84? Porque no centro do filme está a questão assim, quem construiu e constrói o ser humano? No filme, é a máquina, são os próprios homens que se autoconstroem máquinas. Isso é um postulado contra uma religião católica dominante no Brasil daquele período, que Deus criou o homem a sua imagem semelhante. Ele tinha um postulado de fundo muito sério. E o filme mostra isso, mostra, sim, uma visão de futuro, é um filme feito em 79, 80, mas que jogou uma visão assim, olha, o que será da grande cidade em 2017, Los Angeles? 2017, 6 anos depois, 7, mas é assim, o filme é uma atmosfera da cidade toda destruída, tudo escuro, não há mais luz solar, a chuva é ácida, os seres humanos vivem pouquíssimo degladiando, a luta por água, porque não tem água limpa em lugar nenhum, mas tem uma grande corporação que manda naquele ambiente que contrata e compra no mercado paralelo olhos humanos maravilhosos, cabelo, pele, e compra essas partes e monta e vira um ser humano, com peças feitas por chineses lá na rua, tem incrível essa imagem, que são chineses, japoneses, coreanos, que vendem essas partes na rua, muito boas, partes maravilhosas, tecnológicas. Aí a empresa monta ela e vira um ser humano, são os ciborgues, são os seres replicantes. Replicantes, o que eles fazem com esses replicantes e produzem aos milhares esses uns aí? O que eles fazem? Eles põem nas espaçonaves para ir testar a vida lá na ponta do sistema solar, lá onde o ser humano de carnúor não viveria jamais. Como eles são muito fortes replicantes, não precisam de oxigênio, não precisam de nada, são máquinas, mas se você ver, é um ser humano, mas na essência não é não, são superfortes, então bota os milhares lá na ponta do sistema para fazer o expansionismo, são os pioneiros que vão testar, testar, testar. Como os europeus que chegaram aqui em 1500, por exemplo. Chegaram aqueles que testam de ferro, degredados, presos, prostitutas, eram os que mandavam para cá. Eles sobrevivendo, um dia mudam o ambiente, aí vem gente que pode nobre, vem mais tarde, os nobres só vieram aqui no século XIX. Três séculos antes era teste, o negro matando o índio e vindo degredado. Essa é a história da colonização. Enfim, voltemos à lua, não ao Blade Runner. Aí o que acontece é, lá na ponta dessa luta, alguns deles desenvolvem uma sensibilidade e se revoltam contra quem manda neles, que é a fábrica. Matam alguns lá de uma espaçonave, entram quatro deles em espaçonave e voltam para a Terra com o objetivo de acabar com a humanidade. Porque a humanidade, carne e osso biológica nossa, produzia eles e escravizava eles. Aí voltam esses quatro, o filme é maravilhoso, não vou contar ele inteiro, mas é a luta, no filme é isso. É um androide contra o ser humano, mas o androide é o homem evoluído, é o ser humano evoluído. Bom, o filme tem uma estética, ele é maravilhoso, vejam. Depois saiu o Blade Runner 2, que faz uma perspectiva para a Terra sob o aquecimento global em 2048, que aí é outro cenário do filme. O de 81 viu a Terra em 17, destruída ecologicamente, o de 48 está totalmente destruída, mas aí sob o aquecimento climático. E aí são outros desafios que o filme traz à tona. Enfim, eu falo isso assim, para pensar nessa ideia de otimismo e de pessimismo. A ideia da esperança é uma ideia otimista com o pé no chão, não o otimismo idílico do romantismo, que talvez uma força sobrenatural maior vai dar-nos a luz e o caminho maravilhoso. Bom, pode-se pensar assim, mas aí cada um vai pagar o preço da desilusão também. Pensar realmente o planeta está muito degradado, a base ecológica da vida está muito comprometida. Pode que não chegue lá naquele excesso colocado dos cinco graus médios de aumento ou quatro. Se a gente lutar, aí eu trago para a escala próxima. A gente pode fazer muita coisa na nossa proximidade, no nosso bairro, na nossa cidade, nas políticas do nosso país. E ligo com a primeira pergunta. Nenhum profissional formado nas disciplinas acadêmicas têm a visão de mundo como geógrafos. E aí a gente precisa deixar de ser humilde. Porque o geógrafo, em geral, se acha o último da fila da distribuição de pão. Não vai chegar pão para mim, porque eu sou feio, porque minha ciência não vale nada e ninguém dá valor. Os geógrafos, em geral, pensam isso. Sinceramente, entre os geógrafos, eu sempre brinco, isso aqui parece a meca da ciência. Então vem aqui se lamentar, 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 lamentar. Sim, mas a maior parte dos geógrafos também quase não estudam os estudantes. Ah, vamos bater, você estuda, pode bater, não tem problema, eu já posso apanhar, já estou lá longe, não é? Mas eu dei aula, e dou aula, desde o meu, tinha 22, 23 anos, já era professor. E o que eu vi ao longo da minha vida, de 40 anos e de ser professor, é que, no estudante de geografia, quase não estuda. Não sei, em geral, não dão próprio valor na sua própria área do conhecimento. O professor pede para estudar, faz prova mais ou menos, não estuda, adora os trabalhos de campo, tem festa, as festas e tudo. Mas a maior parte, estou dizendo de todo mundo, não, mas são poucos na geografia os estudantes que se formam com conhecimento geográfico, com segurança, com qualidade, com capacidade de trabalhar, interagindo com outros profissionais. Desculpem se alguém se acha assim, mas eu não posso deixar de dizer isso. Mas existem excelentes geógrafos, que não é a maioria, e que conseguem uma alocação, ser ouvido e trabalhar com profissionais em igual responsabilidade. Igual. Isso é prova da minha própria trajetória do trabalho, de que, se você faz um conhecimento sério, um conhecimento comprometido e se envolve, o reconhecimento social vem. Insisto em dizer a vocês, a geografia é o único campo do conhecimento que consegue dar àquele que estuda ela a visão do planeta até chegar à escala do lugar. Nenhuma outra ciência faz isso, gente. Nenhuma outra. Porque não é o objetivo dela. Quando a gente fala em mudanças climáticas globais e chega até o local, as experiências locais da relação da natureza com a sociedade, quantos colegas que não são da geografia falam, professor, essa história é tão eloquente que erudição, que conhecimento... Isso é uma visão geográfica de mundo. Eu não estou falando mais além da geografia. porque eu estou falando da geografia. Mas eu não preciso ficar repetindo durante uma hora a palavra geografia, geografia, geografia. Não. Estou falando agora do que você perguntou. Eu não preciso usar esse termo. Eu estou falando de um conhecimento. E digo a vocês, a experiência de 40 anos, nenhum outro profissional tem essa visão. Consegue articular escalas, consegue articular a relação sociedade-natureza, consegue mostrar determinadas coisas que estão todas na superfície da Terra, no espaço geográfico. Mudança geográfica, mudança climática, acontece, na superfície da Terra, no espaço onde nós vivemos. A ideia de mundo, de terra, são iminentemente geográficas. Discutindo com médicos, discutindo com engenheiros, com sociólogos, filósofos e ecólogos, sempre trabalhei interdisciplinarmente. O valor que os outros profissionais dão ao conhecimento que a gente, com qualidade, leva é incrível, porque eles não entendem nada. A gente não tem nada de escala espacial. é incrível. Fazer mapa, para eles, é pior do que fazer uma cirurgia de câncer. Só se fala para o médico, fazer análise espacial, Deus do céu, não sai nada. Mas não é que ele não seja capaz. Não é a área dele, ele não se dedicou a ver a minúcia daquele conhecimento. A gente, sim. Mas ele não me peça para fazer uma cirurgia de câncer, porque eu não vou fazer. Os limites do conhecimento têm que ser respeitados. E o diálogo entre conhecimentos diferentes é fundamental. O que eu aprendi com os profissionais é imenso. Mas eu pude levar também essa visão, que é a visão geográfica. Então, na sua pergunta, o que os geógrafos podem e devem fazer? O melhor conhecimento geográfico possível que eles puderem fazer é uma grande contribuição. Mas, mais que isso, é não deixar o conhecimento consigo e na academia. Se não houver uma interação com a sociedade, associação de bairro, sindicato, movimento, luta, etc., o conhecimento não resolve nada. Fica na academia mesmo. É preciso ligar conhecimento científico com a ação cidadã. A ação cidadã é isso. Você, como geógrafo, você, como conhecimento geográfico, só vai ver a importância se você interagir com outro que não tem esse conhecimento. Aí você vai poder contribuir. Então, é fundamental a visão da mudança climática e a ação contra a emergência climática, o papel do conhecimento geográfico de todos nós é fundamental, mas sem a timidez, sem o conhecimento feito de qualquer jeito e com engajamento, engajamento social. Aí, sim, a gente consegue fazer muita coisa. Do contrário, não. Do contrário, realmente. Feito de qualquer jeito, é melhor ficar calado no seu canto. E, se não houver engajamento, o conhecimento fica na prateleira mesmo, fica na biblioteca. Alguém um dia vai lá e lê, mas não tem o rebatimento social, que é o que a gente precisa no país como o nosso. Todos nós podemos fazer muita coisa. Todos nós podemos fazer muita coisa. Acho que é isso, Rafael. Respondido. Você quer fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor, pela aula. Parabéns ao Departamento de Geografia. Eu sou egresso do mestrado aqui na Geografia, e aí eu me lembro, na época, que uma das nossas reivindicações eram cadeiras acolchoadas e salas de aulas ventiladas, porque existiu um certo problema da universidade com relação a isso. E hoje eu fico muito feliz porque chegou esse momento. A gente tem boas cadeiras acolchoadas, a gente tem um ar-condicionado muito bacana. Mas isso é para mostrar que a questão climática é muito presente. Se naquela época, que eu fiz o mestrado há 12, 13 anos, a gente queria sala ventilada, hoje a gente chega num momento em que a gente reivindica a sala de aula com ar-condicionado. Ou seja, é muito nítido de que a temperatura realmente está aumentando bastante. Então, esse é só um primeiro contexto. E, para a gente entender essa... para a gente ficar muito atento, como geógrafo, a essas mudanças que acontecem no nosso dia a dia. Me chamou muito a atenção aquela coleção de mapas mundiais, e que o Brasil está realmente entrando nesse processo de, não sei se ainda, de uma desertificação muito forte. E eu fiquei pensando em uma questão. Se no interior do Brasil pode ser potencializado esse processo de desertificação e etc. Possivelmente, claro. A população pode procurar locais mais úmidos. Se a gente for pensar em locais mais úmidos, no nosso país é o litoral. Só que o nosso litoral já é inchado da questão urbana. Ela já é bastante inchada. Então, imagine uma migração dessa população que vai sofrer nesse processo de desertificação no interior e ela ainda ir em direção ao nosso litoral com as cidades muito inchadas. Olhe o problema que a gente tem pela frente como geógrafo, para pensar. Por mais que hoje o IBGE, por exemplo, tenha apontado que existe uma boa qualidade de vida nas cidades médias, que são cidades mais interioranas, possivelmente, com a questão climática, vai rebater e as pessoas vão mudar. Então, a minha pergunta para o senhor é nesse sentido assim. Como é que a gente, como é que nós, geógrafos, a gente consegue pensar praticamente, na prática, em olhar essa expectativa ou essa expectativa e como que a gente pode agir localmente para que a gente não chegue nesse cenário? Obrigado. Obrigado. Pode ter o nome mesmo? Danilo. Obrigado pela questão. A geografia mudou muito nos últimos 30 anos em relação a essa mirada em relação ao planejamento territorial, urbano, rural e tal. Até os anos 70, os planejamentos eram feitos para, no máximo, uma realidade de 10 anos na frente. As mudanças climáticas mudaram essa escala temporal. De nos anos 90 para cá, os cenários do planejamento são colocados para 30, 50, 100 anos. E isso, então, impõe a gente tomar uma posição, como geógrafo, sobre essas implicações do espaço no futuro próximo, que já está acontecendo. O problema das migrações, a mobilidade urbana no espaço, é uma das questões fundamentais. Esses documentos que saíram recentemente, que falam que, do centro-norte e nordeste do Brasil, nós vamos ter, nas próximas três, cinco décadas, um ressecamento muito forte que vai transformar essas paisagens em savana, no caso da Amazônia, em grande parte, semideserto, semiserrado para Caatinga, que é uma área densamente povoada, sobretudo em grandes cidades, no litoral. Nós temos que trabalhar os governos, espero que façam, mas o Estado brasileiro deve fazê-lo, enquanto existir. Exercícios da simulação geográfica dessa situação. Estudos. No cenário X, de aquecimento a tal ponto, como é que os imparts vão acontecer nessas partes do Brasil, o que vai acontecer como produção agrícola, desenvolvimento urbano, regional, densidade e assentamento humano. Como é que vai ser? São cenários que têm que ser construídos, que não estão ainda construídos. Se você já induz uma ideia de que uma migração forçada dessas áreas que vão se saivanizar e desertizar vai levar uma massa de população expressiva para o litoral, eu vou te falar, olha, o litoral tem ameaça da subida de até um metro do nível médio do mar. As cidades que estão no litoral brasileiras vão, ao contrário, ter que perder população para lugares mais altos, onde o mar não avança. Você pensa São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Sergipe, Aracaju, Maceió, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, são todas cidades litorâneas. Se o mar sobe e a tendência é subir de 70 centímetros ao metro na média desses próximos 50, 70 anos, e a média quer dizer nos momentos de ressaca mais forte, isso vai a 2, 3 metros. Ressacas menores, situação menor, abaixa para 70, um pouco menos. Mas o mar, essa subida média, é isso, ele oscila. Então, você imagina que nos momentos das altas pressões atmosféricas sobre o oceano, ele vai extravasar. E essa população não pode ir para essas cidades que já hoje estão a ter vistas como áreas que vão ter que ter mudança no padrão de ocupação. Então, você tem que pensar em outra forma de vida, outra forma de assentamento humano, que nós, geógrafos, por uma formação qualificada daqueles que fazem de forma séria e tudo, conseguem muito bem, ao conhecer o território, a base natural, relevo e bacias no território, conseguem ver quais são os lugares onde haveria segurança para a vida. Porque na maior parte desse território, do centro-norte brasileiro, do nordeste, não vai ter vegetação nem água assim. A Amazônia, já no final do século passado, em 1996, 7, era tida nos mapas como uma área que tenderia a formar um deserto futuro. Que é isso que eu coloquei aqui hoje, para 2100. Porque essa área, não tendo água suficiente e alimentação suficiente da água oceânica por correntes aéreas, ela tende a se desertificar. Mas não só... Hoje, claro, não é só a ação do clima. O desmatamento, quem faz, não é o clima. A queimada não é o clima, a introdução da pecuária não é o clima, são ações da sociedade. Então, você nos traz uma série de questões que, pelas competências da formação geográfica na dinâmica do território, do espaço e da paisagem, que são categorias fundamentais para nós, a gente tem competência de cenarizar e trabalhar com esses cenários e acompanhar a dinâmica desse processo. Mas ter cenários múltiplos, não cenário único. Não vai ficar o pior, vamos ter que fazer assim. não, trabalhar, e acho que o Jorge devia exercitar muito isso, os cenários possíveis dessas mudanças, considerando vulnerabilidade, considerando riscos. E aí trabalhar com instituições, com movimentos sociais, instituições nacionais, internacionais, com o Estado, com governos, com iniciativa privada, com tudo. Esses problemas não são da ordem ideológica, não é da esquerda nem da direita, são problemas da humanidade. e o conhecimento, em princípio, não é ideologizado, o uso dele é que se torna. Então, eu posso trabalhar com a extrema-direita e com esses conhecimentos, se eu for de extrema-direita, mas Deus me livre isso. Enfim, eu sou mais de democracia, diálogo de saberes e respeito. Com a direita, até dá para dialogar com parte da direita, mas se você botar o extremo ali, Deus do céu, é democrático, a equidade para dialogar é essa. Mas também com a extrema-esquerda é impossível, sejamos claros. Falou de extrema, a coisa complica. Mas entre a direita e a esquerda, há partes nela que você tem sim possibilidade de diálogo. E aí eu penso a questão ecológica, ambiental, grande parte está para além da ideologia. E nós temos condições de fazer muita coisa. Obrigado por suas questões, mas esse é o exercício que se coloca. Suas questões remetem ao exercício necessário de prospectar esse futuro de mudanças profundas em vários cenários. É isso. Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Diante desses cenários, todos que são vários, mais pessimistas, ao menos pessimistas, as nossas cidades, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem problemas sérios de planejamento urbano, de falta de planejamento urbano ou de planejamento inadequado, e, diante desses cenários que são muitas vezes inexoráveis, a gente vai precisar refazer as nossas cidades. Por exemplo, Porto Alegre. Aquilo que aconteceu pode voltar a acontecer, e aquela população mais próxima do Guaíba precisa ser retirada dali. Como é que fica? As nossas cidades precisam ser refeitas, Belo Horizonte, São Paulo, aqui em Brasília. A gente realmente vai ter que pensar, quando eu falo a gente, o poder público, claro, com os profissionais competentes. A gente precisa pensar em novas cidades? Olha só, Porto Alegre tornou-se tão importante pela dimensão da Catarse. Foi Porto Alegre, mas era o estado do Rio Grande do Sul, toda a bacia central do Rio Grande do Sul, os problemas de erosão, o movimento de terra, tudo isso. Porto Alegre foi o ápice, porque era a grande mancha urbana ao longo do Guaíba, mas não foi só Porto Alegre. 70% do território do Rio Grande do Sul foi impactado fortemente. Mas aquilo ali, esse caso tornou-se tão emblemático e importante pela gravidade e a intensidade dele. Mas todos os anos no Brasil, vários mini Porto Alegres se fazem presentes. Em Belo Horizonte são trágicas as inundações, os deslizamentos, a perda de materiais e vida. Curitiba, que é uma cidade que se projeta como planejada e tal, eu moro lá, não é bem assim, é apenas uma cidade brasileira, também tem essas tragédias. Rio de Janeiro é um caos. Salvador, historicamente, eu repetiria, Porto Alegre tornou-se tão demasiado pela dimensão regional daquele grave problema e pela magnitude dele. Então, quero dizer com isso que a gente, sim, pode ver isso acontecer cada vez mais. Nessa lógica da acentuação, intensificação dos extremos climáticos, aquele tipo de coisa tende a se repetir cada vez mais e mais intenso em vários lugares do país. Mas repensar e refundar a cidade brasileira é uma grande questão. As nossas cidades não são cidades com histórico de planejamento. A quase totalidade das cidades brasileiras, mesmo as grandes, não tem planejamento quase nenhum. Tem ações pontuais, emergenciais de resolver problemas, mas não tem planejamento. Não se originaram com planejamento, poucas delas. Belo Horizonte se originou planejada, mas olha o que é Belo Horizonte hoje. Goiânia planejada, Brasília planejada. São cidades que tiveram um projeto inicial que, menos de dez anos depois de terem surgido, já não era mais aquilo e que, nos dias de hoje, são verdadeiras concentrações de exemplos de uma vida insana para a maior parte da população. Essa obra do Beck chama a atenção, essa que eu citei e eu concordo muito com ele, de que a gente vai ter mudanças substanciais na cidade, no campo, na vida em geral, na política, na ordem das nações, mas não de forma pacífica e negociada. É sobre tragédia, que já está acontecendo. Porto Alegre está fazendo mudanças agora importantíssimas no Rio Grande do Sul, revendo um monte de coisas, porque a tragédia fez isso. Porque, se não tivesse essa tragédia, ia continuar aquilo que já estava acontecendo. Vocês acompanharam vários reportagens, vocês viram, em 1941, há 80 anos atrás, aconteceu o mesmo fenômeno sobre Porto Alegre. E, de lá para cá, o que foi feito? Muros de contenção, isso e aquilo, mas deixaram de ser monitorados, refeitos, com segurança. A expansão urbana foi para lugares que estavam piados, que não deveriam ir à ocupação. A ocupação das bacias ao norte de Porto Alegre, na bacia grande, bacia do Jacuí, o delta dele ali, foi toda ela ocupada dos anos 50 para frente em lugares que já tinham sido mapeados. Não se pode ocupar as encostas, não se pode desmatar e ocupar, porque, se choveu, vai deslizar, vai entupir, vai... Tudo estava mapeado antes. Quatro anos antes da tragédia, o sistema de defesa civil e a URGS em Porto Alegre tinha todo o mapeamento das situações de risco que era para fazer a manutenção. O governador que está lá, inclusive, foi lá e desfez toda uma condição de uma política pública baseada na lei do Código Florestal no Estado, retirou as cláusulas, mais de dez delas, que eram cláusulas de proteção. Estava tudo lá. Por quê? Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Não preciso prever. Não vai acontecer. Mas não é assim. A natureza não é assim. A realidade não é assim. Então, quando você me fala que precisa planejar a cidade, eu não sei. As cidades não foram planejadas. É preciso rever a forma da vida urbana? Claro que é. Mas, quando eu falo aqui nas penúltimas transparências, olha, a vulnerabilidade é a pior situação da maior parte da população que não tem condição de fazer face a qualquer evento extremo. Não tem mesmo. A pobreza e a miserabilidade não vivem com nenhuma segurança, nem de casa, nem de trabalho, nem de moradia, nem de dignidade, nada. Nem saúde, nada. E ela está aglomerada nas áreas urbanas brasileiras desde os anos 70, que foi o auge, de 70 para 90, da explosão urbana brasileira em que as cidades explodem com favelamentos. Favelas já existiam antes, já eram pontuais, sobretudo, mas de 70 para 90, com o processo de desenvolvimento econômico e a mecanização agrícola no país, a industrialização do campo, as cidades explodem porque não pôde mais pobre viver no campo, a máquina tirou o trabalho do campo. Aí vai para a cidade, a cidade incha, essa é a lógica da cidade brasileira, sem nenhum planejamento, sem nenhuma infraestrutura, mas é uma história que se repete. Desculpe me alongar, mas é uma história que se repete, que tem que refundar a sociedade. A gente estava discutindo com um colega sobre a questão racial no Brasil, o porquê que a gente fala em racismo climático, racismo ambiental, e estava discutindo. Ora, gente, por que há racismo climático, racismo ambiental? Sim, porque são os negros, os mestiços, os indígenas que sempre pagam mais, são os mais vitimados. Não vamos tapar os olhos com a peneira, porque o processo histórico fez uma exclusão histórica. no final do século XIX, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela libertou os escravos da prisão do seu dono. Mas eles que tinham dono e viviam presos nas senzaras, nas fazendas, presos ao seu dono, passaram a não ter ninguém como dono, mas não tinham absolutamente nada, nenhum Estado. Não tinham para onde ir, não tinham o que comer, não tinha nada. Na mesma época, o governo brasileiro faz um programa internacional de imigração, e traz colonos da Europa Central que estavam vivendo guerrilhas, alemães, italianos, franceses, ingresos, poloneses, ucranianos, etc., que vêm para cá com terras pagas a longas distâncias, longo tempo, ou dadas também. Então, vêm as famílias brancas e europeias, se instalam no centro-sul do Brasil, no Pará, no Espírito Santo, e vão desenvolver, porque ganharam a terra ou tiveram ela para pagar com... têm a terra, têm o trabalho e passam a dominar. Os escravos que aqui estavam sendo escravizados, não, eles foram libertos, não eram problemas, sem nada. Então, os negros, em geral, 100% da escravidão brasileira do período negra, se aventuram nessa existência de não ter nada. Onde? Vão fundar as favelas, o trabalho, o subtrabalho, para poder comer no dia a dia, perderam o dono, que era o seu dono da terra e passaram a não ter nada, absolutamente nada. Então, essa condição social, centenária, circular no país, faz as cidades serem o que elas são. Vem a história dos escravos ou dos escravizados, que é o melhor termo, dos indígenas, e na cidade que se aglomera no Brasil pós-70, em geral, os favelados são... É um termo que é horrível, mas ele é de cor. A gente falava, se despega, está mudando, tem que mudar também. Não, de cor todos nós somos, não vem com essa, não. São negros, são pardos. A maior parte de nós aqui somos pardos. Que agora mudou o IBGE, tem inclusive mudado as siglas. O filho da mistura sempre tem dificuldade de se auto-identificar. Quando é mais claro, diz que é branco. Quando é mais escuro, é negro, mas no meio, não é nada. Mestiço, cafuso, um monte de coisa. É uma sociedade assim, é uma sociedade que, historicamente, não se auto-reconheceu muito, e não se auto-valorizou. Na sua maior parte. A parte que se auto-valoriza se desbranca, está no poder, representa os ideais internacionais. Então, é preciso refundar, refundar tudo. Volto ao BEC. Não se muda a história e as cidades pacificamente com acordos e tapinha nas costas. É por sofrimento, é guerra, é catástrofe, é sangue. Sangue que vai, efetivamente, dar vida àqueles que puderem resistir e vencer. Mas não muda pacificamente. Não muda. Eu vou dizer a vocês, na minha Universidade Federal do Paraná, começou no Brasil, em 2004, o sistema de cotas. Universidade do Sul do Brasil, na época, predominantemente, brancos. Eu nem sei como passou por lá, mas passou em 2004, a primeira universidade a estabelecer o sistema de cotas no país. Depois de uma política nacional. Você não tem ideia das dificuldades que até hoje é conversar com as pessoas da região sobre a importância das cotas. A maior parte não aceita. Gente, uma reparação histórica, isso não é para sempre. Isso é para uma reparação histórica para a gente ter equidade de as pessoas serem iguais, serem direitos iguais. Afinal, a universidade não é pública, gratuita para todo mundo, porque os negros não podem vir aqui. Tem 20 anos, 2004, 24. E a luta continua, mas muita coisa já mudou, felizmente. Temos que continuar a luta. É isso. mais perguntas, Fabiana. Está funcionando? Não, mas eu consigo falar algo. Ah, foi. Está transmitindo, Fabiana. É por isso. Ainda nesse pensamento das cidades, a gente tem aqui um exemplo que é a Vila Cauí, que teve já problemas por conta de chuvas intensas e tudo mais no ano passado, e está com previsão esse ano. e aí, por conta disso, a Defesa Civil já falou que várias casas ali devem ser desocupadas. Mas aí é uma pergunta que eu sei que não tem resposta definitiva, mas eu gostaria de pensar um pouquinho nessa questão. Como é que a gente faz, como a geografia faz, para pensar nesse racismo climático, nessa injustiça? qual é o nosso papel diante, por exemplo, disso? A gente foi lá e fez um mapeamento. A gente sabe que aquele lugar é uma área de risco. Mas qual é o próximo passo? Porque a população mesmo estava dizendo que a gente não pode sair. Porque, se eu saio, pelo menos depois que acontece a tragédia, eu tenho ajuda. Se eu saio antes, eu não tenho nada. Então, como é que essa população que já é vulnerável, sempre foi, por conta dessas questões históricas que o senhor mesmo explicou, como é que a gente faz? A gente vai ter que ir para a guerra de novo? Quer dizer, a gente já guerreou lá atrás, vai ter que guerrear de novo agora? Então, qual é o próximo passo? É continuar na guerra. Não tem dúvida. Se você não tem o poder ou não está na situação de comando, você está tentando adquirir ou conseguir melhores condições face a esse poder estabelecido. Então, é uma guerra que continua. Às vezes, ela se torna intensa num momento e menos em outro. mas é uma guerra de posições na situação de poder, quem está no poder e quem está fora. E, nesse caso específico, é insistir nessa via dessa guerra, que é o conflito estabelecido, subversão em parte, mas insistir na prevenção, o mapeamento da mudança dessa população do lugar de total risco hoje para um lugar com segurança. não abrir mão disso e que sejam dadas as condições da vida dessa população nesse local dignas. É isso que tem que ser feito. Em Curitiba, a gente acompanha um processo parecido, num rio que divide Curitiba de Pinhais. Esse rio tinha uma população vivendo em volta dele, todos os anos, super inundada, super inundada. a população não saía. Ela não saía porque não tinha para onde ir, mas ela já sabia que todo ano ia ir em inundar. E um rio que divide esses dois municípios, Curitiba de Pinhais. Pinhais, isso. O que a prefeitura do município de Pinhais fez que a Curitiba não fez? Fez o mapeamento da área de risco, que ocorria ali há mais de 20 anos, e a gente mapeou, fez o mapeamento com eles, da área suscetível ao risco e população e tal. A gente conseguiu, foi um movimento social intenso, fazer a relocação daquela população, e aí tem que conversar com a população, não é para tirar com a polícia, é conversar com a população para que vá para um lugar mais seguro, que ela não vai perder as condições de vida e trabalho. A gente fez o mapeamento do novo local, foram construídas casas bem melhores do que a que eles moravam, porque também eram uma favela, as casas com melhor dignidade, mas que não estavam longe da cidade, que eles não podiam ficar longe da cidade. Foram cinco anos de conversa, de reuniões, e a população se relocou. O lugar onde eles deixaram, virou um parque linear ao longo do rio, do lado do município de Pinhais. Da outra margem é Curitiba, a favela continua, inundada todo ano, porque o município de Curitiba não fez, mas o de Pinhais fez. Aquele era um exemplo, eu sempre tiro foto, quando dou palestras mais técnicas, vou mostrando aqui, a ideia da resiliência, a ideia da vulnerabilidade, como o olhar geográfico permite mapear detalhadamente essas especificidades e incidir em formação de políticas no poder público. porque não era eu que ia tirar aquela população de lá, óbvio, nem você, mas eu tinha um conhecimento capaz de convencer os agentes públicos, os vereadores e o movimento. E fiz isso. Eu não. Nós fizemos, não fui o único. É hoje um parque linear do lado de Pinhais, que está lá, que é sempre um exemplo para nós. Aquilo, eu acredito, vai ter que acontecer em quase todas as grandes cidades brasileiras, porque o leito de extravasamento natural dos rios não quer saber se tem pobre ou rico. Choveu, ele vai extravasar. Então, aquilo tem que ser protegido. E essas áreas ao longo dos rios são historicamente áreas, geralmente, de poder da União ou do município. Não são edificantes, está lá, não é edificante. Então, essas áreas não edificantes foram ocupadas por quê? Porque não podiam edificar, mas foram ocupadas para a população que não podiam comprar o lote. Isso é a história da favela no Brasil, não preciso entrar em detalhes nela aqui. Mas elas podem ser, mais uma vez, mapeadas e tratadas como áreas de risco, ligando a vulnerabilidade de quem está ocupando e a necessária remoção dialogada, conversada para lugares de segurança. E isso muda o perfil da cidade, totalmente o perfil da cidade. Agora, estou falando de um exemplo de uma cidade de dois milhões de habitantes, que é Curitiba. É uma luta, a guerra continua, é isso que eu quero dizer. Mas é a guerra no bom sentido, de que a gente tem que ter a esperança de que, através, mesmo no conflito, no diálogo, no diálogo, no diálogo, convencer e fazer as mudanças. A política também, não é? É isso. A política é isso. Aí tem os areadores, que também nos lugares entram com a gente no movimento, tem o próprio movimento social. E as redes vão ficando mais fortes hoje. A gente acha que tem mais condição de trabalhar com movimentos hoje. Mais perguntas, pessoal? Tem várias, não é? Passa aí. A gente tem que ganhar um tempinho aqui, porque nos prometeram, eu vou anunciar, Chico, eu não sei se eu devo, porque a gente pediu um coffee break. Mas, até o momento, chegou? Então, eles vão montar ainda, entendeu? Então, a gente precisa de ganhar um tempinho, senão o coffee break vai ser desperdiçado. Então, vamos perguntar aí mais um pouquinho, ele, depois ele. Está bom? Bom, professor, boa tarde. Primeiro, agradecer a apresentação. Para nós que somos da geografia, eu sou professor de geografia na educação básica, sou doutorando aqui nessa casa, no departamento de geografia. Então, estou muito feliz de ter assistido aqui a sua apresentação. Principalmente no momento onde nós percebemos que o negacionismo começa a ganhar um caráter mais ardiloso, soft, compreensível às grandes massas, inclusive utilizando divulgadores científicos, como foi o caso essa semana de um importante divulgador científico financiado por uma petrolífera e suavizando a questão do consumo de combustíveis fósseis. Eu acho que o senhor já nos dá um pouco de esperança quando aponta que um dos caminhos para a resolução está no caráter do lugar, do território. Então, para ser bem objetivo, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor como a geografia daria condições a potencializar essas comunidades tradicionais, esses povos originários, a terem um diálogo com o colarinho branco para chegar na COP. Então, além de levar uma indígena, como foi o caso da Chai Suruí há um tempo atrás, mas como fazer, como que a geografia poderia contribuir na potencialização cidadã desses povos, dessas comunidades, para eles fazerem ser mais ouvidos pela comunidade científica, nesse diálogo entre saberes tradicionais e, enfim, a comunidade científica. E, mais uma vez, muito obrigado pela palavra. Eu que agradeço pela questão. Como é o teu nome? Ricardo. Ricardo. Olha só, Ricardo, na convenção de Dubai, na COP, que foi em dezembro do ano passado, eu estive presente, fui participar do convite de uma organização da ONU sobre Habitar, e a gente trabalha com isso, como que as mudanças climáticas e a emergência estão impactando lugares. E aí a gente tem uma história de trabalhar com isso e me convidaram, eu fui, eram experiências várias no mundo, numa mesa com seis realidades. Eu levei a realidade que eu trabalho, que é no sul do Brasil, lá algumas comunidades. E lá, uma coisa que me surpreendeu muito naquela COP foi a quantidade de ações desenvolvidas no mundo inteiro na escala local. Sim, centenas de exemplos, porque a COP tem a cúpula dos líderes, que não é acessível a um mortal, como eu, embora cientista, ali é outra escala, outro degrau ali. Embora a gente, pelo carachá que tinha, estava na delegação brasileira, no comitê do Brasil, até podia participar, mas não me interessava, porque não ia poder influenciar em nada ali, já estava tudo pronto, enfim. Mas eu participei do segundo ciclo de ações ali, que são os atores locais e os atores sociais. E aí era uma infinidade de exemplos no mundo inteiro, coisa que eu nem tinha de longe a expectativa de ver, que, no final, quando eu vi naqueles cinco itens do relatório final daquela reunião, a importância do que está acontecendo na ponta do sistema, que é isso que você está falando. São comunidades, são grupos, são realidades muito particulares, mas que podem fazer a diferença e que estão fazendo lá. Eu vi isso. Como que a geografia e os jogos podem colaborar com isso? De várias maneiras. E aí eu ligo o final da minha fala entre a ciência e o cidadão. Se você não conseguir ligar essas duas coisas, não pode fazer nada pelo social, pelo que você está chamando de que acontece lá e que é preciso, porque aí fica só no científico, o científico morre na academia e fica aqui. É importante? É, mas ele é muito mais da ordem da pessoa que o fez do que da reprodução social de repercussão. Daí eu sempre ligo a ideia da cidadania com a ideia da ciência. Agora, na geografia brasileira, desenvolvendo cada vez mais, por exemplo, a cartografia social. Acho que, certamente, você trabalha com isso. o conhece, que é uma forma de representar a realidade por quem vive a realidade. Porque a história da geografia do Estado, do século XIX para cá, geografia científica, nós, nos laboratórios, na universidade, nos institutos, a gente produz mapas para o mundo, com as nossas técnicas, com o nosso olhar. Os mapas não são feitos por quem vive a realidade. Essa é a ideia da cartografia social que empodera, porque aí as pessoas, ao produzirem a cartografia social, elas estão se reconhecendo no território, no espaço onde vivem, na paisagem com a qual vivem. A cartografia, que a gente faz aqui, belíssimos mapas, não deixa de ser importante, mas ela não diz nada para quem está lá, porque ele nem reconhece o que é aquilo. a cartografia, a não ser que você gaste horas explicando. Sim, mas se ela é feita por eles como parte, tem outro sentido. E aí, esse tipo de cartografia, esse tipo de ação, ele se junta diretamente à ação da defesa desses povos, dessa condição, e tem ações locais muito importantes. Aí eu acho que a geografia começa a tomar uma outra dimensão. Um aluno orientante de doutorado fez uma tese conosco sobre essa grande luta no mundo hoje, luta, conflito, na verdade, sobre o uso das energias. Nós todos adoramos celulares, computadores, etc. Tudo precisa de bateria. As de lítio hoje são as mais cobiçadas no mundo. Lítio é um mineral da hora. E é um mineral caro, não se encontra em qualquer lugar. Então, os países que produzem lítio se tornaram ricos, como o Chile, por exemplo, o Chile é autoprodutor de lítio. Só que a produção desse tipo de coisa que nós todos gostamos tem uma demanda e um peso ecológico muito forte. Você destrói a paisagem com o uso de água. No Chile é uma tragédia. O Hugo sempre traz exemplos para a gente mostrando isso, do uso, por exemplo, do lítio. Um aluno fez um doutorado trabalhando, por exemplo, com essa economia mundial dos minerais hoje. Seja a destruição da Amazônia, das terras dos indígenas com a mineração procurando ouro e diamante e outras coisas, e que acabam com os rios da Amazônia. Hoje, pouquíssimos rios da Amazônia não são poluídos com o mercúrio, por exemplo. Pouquíssimos. Os peixes são mercurizados, os indígenas mercurizados, e isso acaba, degrada a saúde. O Selene está ali, o Selene sempre trabalha com essas realidades da Amazônia. O Selene trabalha com a gente há um bom tempo, é do Ministério da Saúde, também pesquisador aqui, na casa. e você vai ver nessa realidade dessa busca por mineral variados. E esse aluno fez um trabalho sobre essa corrida pelo minério no mundo e usou o trabalho com uma área da Argentina, Newquen, onde ele pesquisou sobre a cobiça internacional, que lá descobriram uma montanha com muito minério, sobretudo lítio. E as grandes empresas viram aquela mina. só que sobre a mina é uma elevação, um rio, uma bacia, naquela área uma população indígena circular e a empresa tinha que conquistar essa população para convencê-los a deixar explorar aquela mina, aquela jazida que viraria mina. Pois esse rapaz entra e durante três anos trabalhou, esteve lá com o pessoal de Newquen há um tempão nessa mina e ele ajudou o pessoal a se conscientizar de que eles deviam trocar. Viver naquela realidade com a cultura secular que eles tinham, daquela terra linda, do rio, da água limpa, vivendo com a produção agrícola local, sem aeroporto, sem shopping center, vivendo muito bem com a história cultural deles muito linda, ou viver uma outra realidade em que o capitalismo entraria fortemente com a mineração, isto teria que ter aeroporto, teria que ter as casas, tudo o que o capitalismo internacionalizado impõe como desenvolvimento e o rio seria poluído, porque seria necessário muita água para lavar a produção mineral. Ele foi mostrando o mapa e conversando com a população que já estava em movimento resistindo à mina e conseguindo fazer um movimento de nova la mina, um movimento que se chama. Ele se integrou, não é que ele criou o movimento, mas ele se integrou e ele fez uma belíssima tese premiada tomando como perspectiva a decolonização do conhecimento e o noa la mina como uma posição contrária à eurocentrização e capitalização do mundo naquele lugar. Virou um movimento, um movimento internacional. E aquele movimento se ligou a outros de Ribeirinhos e outros e virou realmente uma rede de fortalecimento anti-sistema, anti-capitalismo. precisou de uma cartografia específica, de um envolvimento da sociedade, o conhecimento dele mostrando coisas, mas não só dele, mas de outros agentes. E aí esse conhecimento geográfico dele se integrou aos conhecimentos dos outros e puderam fazer alguma coisa. Eu vejo a geografia e o seu potencial contra, ou seja, com a ideia de esperança por aí. Porque, do contrário, a gente tende a querer todo mundo trabalhar em empresa que dá consultoria e faz mapa e o geoprocessamento. Isso é o que a gente, em geral, na universidade elevada, todo mundo fazia. E consumir, comprar o carro do ano, sonhar em viajar para a Europa, ter um relógio celular, etc. Roupa, cara, tudo. Mas é uma cultura. Isso não é culpa de ninguém especial. Nós somos parte de um processo cultural. Somos produtos. Mas a gente pode mudar o sistema. Então, eu estou numa conversa com vocês, mas é dessa mudança de que a gente tem que ser consciente que a mudança tem que acontecer. Senão, aquele pessimismo vai reinar mesmo. A desgraça tem saída. Enfim, bom trabalho, coragem. O professor Dante indicou para nós, calouros, o livro da Tatiana Roque, O Dia que Voltamos de Marte. E, logo no início do livro, ela já começa explicando como que, diante da incerteza perante o futuro, proliferam-se as distopias. Mas as narrativas distópicas, principalmente em filmes, onde a tecnologia aparece prolongando a vida, mas não privando o ser humano dessa ameaça natural. E isso se dá por um desacordo entre ciência e política. Então, hoje a ciência diz uma coisa e a política e a economia fazem outra, porque é desinteressante economicamente tomar certas medidas. E, no meio disso, tem a tecnologia, porque ela é produto da ciência, mas a aplicação dela é política econômica, porque existe um grupo muito restrito que decide o que vamos fazer. E soluções criativas não faltam na ciência. Alternativas, energia, etc., mas quase nada disso sai do papel, porque quem tem o poder de decisão geralmente não tem esse interesse. talvez daí essa seja a maior desesperança, porque em quais os cenários as possibilidades que a gente pode enxergar hoje de que, no futuro, não tarde demais, a tecnologia possa deixar de ser o veneno para ser o remédio. Ela vai nos salvar, porque, através da ciência, da tecnologia, nós vamos conseguir tomar as medidas necessárias. A Fígia, como é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel, nos anos 60, no final, e anos 70, o fundamento discursivo, narrativo do debate ambiental colocava em oposição ecocentristas e tecnocentristas. Esse debate, que ainda está presente na sua fala, mais uma vez, a gente o vê acontecer, no final dos anos 60, como eu coloquei aí todo um capítulo, já se antevia que a continuidade do desenvolvimento social, produtivista, capitalista, levaria a uma hecatombe já no século XX, como a gente está vivendo. Isso já estava visto nos anos 50, 60. O que era preciso fazer? Aqueles adeptos à ciência ligada à tecnologia eram claros, e aí os tecnocentristas eram claros em dizer que a tecnologia e o desenvolvimento degradou, destruiu, mas ela vai se reinventar e encontrar também a solução tecnológica para o problema. Então, nós vamos no sentido da robotização, como eu coloquei uma paródia por um lado. Não se preocupe com a degradação ambiental, porque os seres humanos vão se transformar mesmo, vão virar robôs, máquinas, e aí não precisa dessa coisa limpa. Vão viver outros lá na frente. Os ecocentristas do mesmo período diziam, não, a tecnologia degradou e não vai encontrar, não, soluções, vai piorar cada vez mais. Então, é preciso enromper com essa linha de desenvolvimento, com a tecnologia sendo o sucesso e o resultado, e apostar na desinstalação dela, no enfraquecimento dela, e apostar numa maior interação do homem com as bases ecológicas, dos seres humanos com a base ecológica. E aí o ecocentrismo ia, ou vai, no sentido da defesa da natureza, da preservação, da conservação, e a vida biológica e ecologicamente sustentada no planeta. Então, nós teríamos, lá na frente, vamos dizer, tecnologias em menor quantidade, mas mais com caráter de defesa de natureza e apropriadas por uma visão ecológica. Esse é o grande paradoxo que está presente de lá e que está presente até hoje. Qual é a posição a se tomar? aí não existe ciência única, existe ciência. E aí cada um de nós é que tem que tomar a posição, o que me convence mais, o que lhe convence mais. Dentro da visão da extrema direita e par da direita, e aí não tem como não dizer de ideologia, é tecnocentrismo. Dentro da visão de parte da direita, mas, sobretudo, na esquerda, ecocentrismo. Tem uma ideologia aí ligada. Não 100%, mas tem. Se você for observar os movimentos ecológicos desde os anos 50, 60, em geral, tem uma perspectiva de esquerda ou alternativa, mas jamais ao sistema e à tecnologia. Tanto é que, lá nos anos 60, 70, os defensores da natureza, da ecologia, e hoje, em parte, ainda eram chamados de loucos, alucinados, hippies, bichos grilos, desempregados, não querem nada com a vida dura, não querem trabalhar nem nada. Era assim. Eu era jovem e estudava aqui em Goiás e vinha muito ao Brasília. A gente fazia movimento nos anos 80, na rua, defendendo a ecologia. Quantas vezes? Ah, são drogados, maconheiros, não querem trabalhar, gosto de poesia, festa, gosto de acampar. Eu falava assim, a gente falava na época, mas era assim que eu ouvia. Era assim. Eu falava, não, mas, olha só, droga por droga, vocês se matam com uísque, com drogas químicas. Eu falava que a maconha que é o problema? Então, o índice de alcoolismo no mundo é a morte. Então, se é para defender droga, vou defender a maconha, é natural. Verdade, até o movimento cresceu no Brasil, agora aprovaram. e tal. Por que não? Cada um usa como quer, tendo consciência, qualquer droga. Isso é uma questão da pessoa. Enfim, mas os ambientalistas eram tidos assim. Que futuro você quer para o planeta? Harmonia? Os hippies sempre propuseram a paz. Faça amor, não faça guerra. O velho slogan. Paz, a música, a harmonia. Aí, você olha o mundo tecnologizado, fala alguma coisa em Gaza, Israel, Ucrânia. É um mundo tecnologizado? Enfim, que mundo a gente quer? Eu acho que é muito isso, da concentração, ou a gente vai para o estoicismo. Vamos satisfazer as necessidades da vida, estoicos? O acúmulo não me interessa, eu quero viver e viver bem, com dignidade, com respeito, com alimentação digna, com saúde, com alegria. Mas não precisa acumular como Elon Musk. Não. Isso não é vida. Eu acho que não é, mas eu começo a revelar minhas posições, começo a revelar minhas buscas, que a geografia é muito e me ensinou. A vivência, a origem humilde aqui do Planalto Central, nunca neguei isso. Porque estudar não precisa ser rico, conhecer a diversidade não precisa ser rico com posses. Tem bibliotecas públicas ainda nesse país, tem acessibilidade, a leitura, a curiosidade, e acumular, acho que quem acumula muito vive muito mal, isso eu aprendi na vida, tem que ficar eternamente defendendo a posse, por vigia, tranca, sabe, ser disputado. Eu acho que vive muito mal a riqueza, o acúmulo dela. Enfim, se eu posso lhe responder nessa sua questão, que é bastante profunda, de ordem filosófica, é nesse sentido mesmo, de que a gente tem que ter uma posição diante da realidade e que futuro a gente quer. Na universidade, a gente tem a condição de exercitar o conhecimento e tomar com segurança esse tipo de posição. A geografia ajuda muito isso. Mas a maior parte das ciências não discutem, não debatem isso. formam disciplinarmente o mainstream. A pessoa entra no curso e sai igual, entrou do ponto de vista crítico sobre a realidade. É isso que eu quero dizer. A gente precisa de mais. Então, que bom que o Dante lhe colocou essas questões. Que bom. Pois, obrigado pela questão. A gente vai agora para a última pergunta, para a gente poder lanchar. acho que a gente já abusou demais do Brasil. Dizem que estão cansados. Está todo mundo cansado. Mas vamos encerrar com a pergunta da Cássia. Cadê o microfone? Ah, é o Sebastião. Então, depois o Sebastião a Cássia e o que ficou. Vai, Sebastião. Boa tarde, professor. Eu gostaria de perguntar ao senhor apenas uma pergunta até simples. O que seria do mundo sem os inconformados? Sem outros? Informados. O que o senhor acha o que seria do mundo sem os inconformados? Aquele que vê, que o Juscelino, por exemplo, disse, disseram para ele, olha, você vai fazer uma loucura. Ele disse, não, mas eu vou fazer. O mundo seria horrível, não é? Mas esse mundo existe, não na totalidade, mas em partes. Você talvez, ruim, no que eu vou falar, mas, bom, se você me fez uma pergunta, eu vou tentar. são as religiões que não admitem a inconformidade e a diferença e o questionamento. Com todo o respeito às igrejas e tal, eu não sou, meu irmão sabe disso, eu tenho respeito pelas crenças, pelas religiões, e tenho distância das igrejas, mas são as igrejas, usando das religiões, que não permitem o inconformismo e o questionamento. Quando ele acontece, sempre tem algo divino, algo transcendente, que vai responder, que vai aplacar, nem vem o sistema de fé, é uma coisa mais complicada. Mas o mundo só avançou no sentido de sociedade, humanidade, porque houveram sempre os descontentes. as coisas controladas, no tapinha nas costas, tudo bem, elas são eternizadas na mediocridade delas. Mas, felizmente, existem os rebeldes, os descontentes, que querem mudar. Felizmente. Então, se o senhor se sente nessa posição, continue. Continue. Ele já te dá, ele está ligando lá. Ok? Pronto. Professor, é uma pergunta bem específica. Eu vi alguns dados ali, sobretudo na parte onde fala sobre o desmatamento. Desmatamento? Desmatamento? Isso, falava sobre o desmatamento, mas nos biomas. E a gente sabe quais são as fontes de emissões que estão relacionadas a esse desmatamento. e sempre o que me causa uma curiosidade, e eu não sei como que isso se discute na COP, é que sempre o CO2 é bem enfatizado, tem uma significância. Mas a gente sabe que existem outros gases que são bastante significantes, aí já entrando na linha da química da atmosfera, que é especificamente aquela que eu venho trabalhando aqui no pós-doutorado, sendo supervisionada pelo professor Rafael, que a gente vê que tem uma significância. Como que na COP, eu não sei se o senhor falou que participou, da 27, da 28, como que eles vêm tratando e vendo a importância desses outros gases? Por exemplo, os gases que são precursores até mesmo do próprio ozônio troposférico, o NOx, o NO mais o NO2, e os Bbox. como que eles tratam desses gases? Tem uma relevância dentro das discussões? Sim, obrigado, Cássia, pela questão. Tem, sim, uma enorme relevância, tanto que nos relatórios do ARC, você vai encontrar a menção a eles todos. São muito tratados. A parte da Câmara Científica das Mudanças Climáticas trata-se deles com relevância e tudo. Só que no discurso geral e no discurso político eles desaparecem. Por quê? Porque eles são em menor quantidade, bem menor. Dependendo do gás, você vai encontrar quase traços. São em menor quantidade no total. E, sobretudo, o CO2 e o metano aparecem porque são os dois gases ligados diretamente, não só pela quantidade maior deles, mas pelo sistema produtivo. Porque os outros também acontecem, mas em muito menor quantidade. Agora, quando você vai...